Só um aviso técnico, quem está com a câmera aberta aparece na transmissão do YouTube, tá? E quem está com a câmera fechada, não. Então, quando vocês forem, podem ficar com a câmera aberta, cuidar com o microfone. Quando vocês forem falar, necessariamente ela tem que estar aberta, senão vocês não aparecem para quem está no YouTube. Quando vocês não estiverem falando, aí é uma opção de cada um, de cada um. Vou passar, então, para a Fátima e para o Thiago. Bom dia, então, Daniela. Bom dia a todos que estão aqui na sala. Bom dia, pessoal que está aí no YouTube assistindo a gente. Na verdade, conversando com a gente também. Então, sintam-se bem-vindos. A ideia mesmo é bater um papo na melhor do convite, digamos assim, para chegar junto, para dialogar, para se interessar, para questionar. Então, sejam bem-vindos a essa conversa 11, que chama Usos de Paulo Freire. Então, temos aí pessoas de vários espaços, de vários também lugares diferentes como eu, pessoal. Sou a Fátima Souza, sou doutoranda em linguística aplicada na Unicamp, mas sou professora aqui da Universidade do Estado do Amazonas. Então, estou bem aqui no norte, mas sou de Niterói, no Rio de Janeiro, e já passei bastante por aí. A gente vai agora passar uma rodada de apresentações de quem está aqui, e depois os convidados para essa conversa vão apresentar seus trabalhos, e a gente partir para perguntas que são pontes, então, para a nossa conversa. E eu vou passar para o Tiago, que é a minha esquerda. Eu vou fazer minha audiodescrição, sou o Tiago Rosado, sou um homem negro, de pele clara, estou hoje com uma blusa verde, atrás de mim tem o meu quarto, então, as paredes são brancas, tem uma parede do meu lado esquerdo, tem dois quadros, atrás de mim é a cabeceira da minha cama, ao lado dela uma cômoda com uma espada de São Jorge, uma baju da tipo Pixar, né? E do lado uma porta que dá para ver a cortina da sala. Agradeço imensamente aqui a presença de todo mundo que está aqui na sala, de quem está no YouTube e que vai assistir a gente agora, que vai assistir depois também. Fiquem à vontade para comentar aí no chat ou comentar depois. Queria dizer que essa aqui, então, é a conversa aberta, né? O uso de Paulo Freire. E só algumas orientações técnicas, então, para o pessoal da sala aqui, que é quando você for falar a primeira vez, que você fale seu nome e imediatamente depois faça a sua audiodescrição, né? Para que a gente possa ter o máximo de acessibilidade possível. Aqui no chat, né? Depois a gente pode se inscrever para falar ou levantar a mão. Eu também vou passar a lista de presença mais para o fim da conversa. E, bom, é isso. Qualquer dúvida técnica, podem me chamar aqui no chat. Eu vou estar por aqui. E, Fátima, pode ficar à vontade agora, seguir. Estou bem empolgado aqui também para ouvir vocês, tá? E falar. Viago, eu peço desculpa. A gente acha que não vai esquecer, mas eu esqueci. Então, essa mulher parda, branquela aqui, um pouco sem sol de praia, né? Já que estou no rio, nesse grande mar, né? Nesse rio-mar. E cabelos encaracolados, metade branca. 45 anos, né? Então, metade branca. Ah, gente, está tudo misturado aqui. A parede branca atrás de mim e aparecendo um pouquinho da minha estante de livros. E, Thiago, você pode complementar dizendo de onde você fala para quem não te conhece? Enfim, falar um pouquinho da sua formação. Beleza, beleza. Ótimo. Aí, está vendo? Você esqueceu a descrição e eu esqueci de falar o resto, né? Eu sou o Thiago Rosado, moro aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou nascido aqui na Roça, no interior de Minas. Sou formado em teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais e estou agora no mestrado em cinema e educação. Em educação, na verdade, pesquisando cinema também na FAE, UFMG. E pesquiso aí as pedagogias do cinema, os processos criativos. Me interessa muito esse lugar da pesquisa. Ano passado, eu fiz um filme que se chama Reverberações Freirianas, que é um filme de pesquisa de cinema de arquivo de 15 minutos, na qual a gente lá, a equipe, fez um apanhado de imagens dos últimos 80 anos para tentar reverberar um pouco os usos de Freire. Eu acho que tem tudo a ver com essa sala aqui. Acho que tem vários usos de Freire lá nas imagens. Depois eu posso mandar o link para vocês assistirem se quiserem. E estou aí, ando de bike aqui em BH. Estou no corre da vida sempre. É um prazer estar com vocês. Já passa para quem tiver à sua esquerda, Tiago. Na roda. A minha esquerda está você. Então, eu vou passar para o Antônio, que está à minha direita. Antônio, fique à vontade. Obrigado, Tiago. Bom dia. Bom dia a todos aqui para a nossa conversa. Bom dia ao pessoal do YouTube que está assistindo. Meu nome é Antônio. Eu sou um homem branco. Tenho 57 anos. Então, cabelos castanhos, mas também grisalhos. Estou vestindo uma blusa azul. Estou usando óculos e um fone de ouvido. Acho que eu acompanho melhor como fone de ouvido. Atrás de mim, eu estou no lugar da minha casa onde eu trabalho mais. Então, eu estou com uma parede branca com estantes de livros. Bom, não sei se eu já me apresento também. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou professor do Departamento de Filosofia. Bom, acho que, por enquanto, vou deixar depois, se for o caso, de falar um pouco mais sobre outros interesses. Depois, acho que a gente pode continuar a apresentação. Antônio, pode chamar quem tiver aí à sua direita, eu acho. Espera aí. Não sei. Tiago, depois Raquel, então. Pelo menos, é. Olá a todos. Bom dia. O meu nome é Raquel. Eu estou falando com vocês daqui do Triângulo Mineiro, da cidade de Uberlândia. Vim aqui hoje com a professora Paula Lopes, que está junto aí comigo, no trabalho. E a gente vai apresentar um estudo que a gente tem feito há um tempo já, a respeito de desenho universal para aprendizagem, que é o meu estudo de doutorado atualmente. E a gente entende pela ideia da inclusão, que está bem em consonância com o professor Paulo Freire. Então, a gente está trazendo para vocês isso hoje. Aí, eu esqueci de fazer a minha aula de descrição. Então, eu sou de pele morena, mais para clara, tenho os cabelos encaracolados, estão amarrados para trás, visto hoje uma camiseta verde, com um brinco grandão em forma de flor. E é isso. Aqui, para mim também, Fátima e Tiago estão ao meu lado, em seguida, Antônio. Eu acho que, como esses quadradinhos mudam para nós todos, se a gente ficar fazendo sempre para quem está do lado, vai destoar às vezes, porque para algumas pessoas vai ser um posicionamento diferente. Então, eu vou passar para a professora Paula, que é a minha parceira. Pode ser? Então, Paula. Bom dia a todos. Meu nome é Paula. A Raquel já começou a apresentar. A gente fala da mesma cidade. Eu também estou em Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou analista pedagógica da Rede Municipal aqui. E a gente conversa sobre o desenho universal da educação. E a gente entendeu essa consonância com os ensinamentos e as teses do Paulo Freire. Eu sou pessoa branca, do cabelo liso, na casa dos 30. Estou usando um colar e uma blusa de alça. E estou ansiosa para trocar ideia com vocês aqui hoje. Pode ser, Anny Freitas. Bom dia. Obrigada, Paula. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Anny. Eu sou mineira. Nasci em Carmo do Pranaíba, mas cresci em Uberaba, do ladinho da Raquel e da Paula. Mas falo agora de São Paulo. Sou aluna de doutorado da Universidade de São Paulo. Sou bióloga. Sou uma mulher branca. Estou com fundo neutro, uma parede branca. Também dá para ver aqui um pouquinho de um ano da Karu. Estou vestindo uma blusa rosa. E hoje eu vou fazer uma fala junto com a Rebeca, a Viana, que está aqui também. Nós representamos um grupo de pesquisa que se intitula Cajuí. Falaremos um pouco mais sobre isso. Esse grupo é um grupo de pesquisa e extensão. Então, a gente vai falar um pouco como esse grupo dialoga com as perspectivas de Paulo Freire. Então, eu passo a vez para a Rebeca, já que já falei um pouquinho dela. Olá, bom dia. Então, meu nome é Rebeca. Eu sou uma mulher branca, de pele morena, cabelo cacheado. Falo de São Paulo. No momento, eu estou na minha casa. Então, no fundo, vocês veem uma parede azul. De um lado, do outro lado, a estante de livros. E uma janela e uma planta no teto. Eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Sou bióloga também. E acho que o nosso principal interesse em vir aqui é, acho que, ter forças para continuar resistindo e trazer essa perspectiva de Paulo Freire para a pesquisa em biodiversidade. e isso, para a gente, é um ato de resistência. E acho que a gente veio aqui para unir, mas também para ganhar forças para continuar o nosso trabalho. É muito bom estar aqui. E é isso. Eu vou passar a palavra para o Vitor, para o Vitor João. Oi, pessoal. Eu estou com uma obra aqui, perto de casa. Então, desculpe o barulho. Eu sou o Vitor. Sou um homem branco, com barba. Ao fundo, eu coloquei uma imagem da minha cidade natal, Barra Mansa, do Rio Paraíba do Sul. Eu estou como ouvinte na sala para aprender e dialogar com vocês sobre o uso de Paulo Freire. Estou falando de Brasília. Terminei meu doutorado na geografia. Sou formado em turismo e história. Então, quero aprender junto com todos. Obrigado. Vitor, você passa para quem? Obrigado. Ah, eu passo Andressa Batista. Oi, gente. Boa tarde. Bom dia. Vocês me escutam? Vocês me escutam? Massa. Meu nome é Andressa Batista. Eu sou daqui de Salvador, Cosme de Farias. Sou graduanda em museologia pela UFBA. E também estou muito animada para essa conversa. Trabalho com a perspectiva de Paulo Freire na questão da educação museal e também na questão da produção cultural também. Eu sou agente cultural e estou muito animada para essa conversa. Pode passar para outra pessoa, Andressa. Nesse momento que estamos conhecendo todo mundo da sala. Muito bem. Eu passo para o Tiago Rosado. Eu já fui, mas como você chegou depois, você não sabe o que foi, né, Andressa? Então, eu vou passar. Exato. É, você não sabe. Vou passar para a Paula Lopes. Eu acho que ela não foi, não. Foi? Eita. Eu também já fui. Já foi. Natália. Natália, então. Daniele. Tiago, Natália colocou aqui no chat. Acho que ela não está podendo falar isso. Então, vou ler aqui, gente, que ela deixou a Natália dar o bom dia para todos. Nesse momento, ela não consegue abrir a câmera, mas é a Natália, mulher cis, lésbica, branca, enfermeira. Trabalho em serviço com população trans e travesti e também em uma unidade de urgência e emergência. E está aqui com a Ana Carolina pelo trabalho da Tertúlia Dialógica. Certo. Eu não fiz a minha audiodescrição. Será que eu posso fazer? Ótimo. Faça, Andressa, por favor, porque aí fica gravado. Pronto. Então, gente, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com uma blusa laranja, meu cabelo é ruivo, estou com óculos pretos e, no fundo, uma parede branca. Ótimo, muito obrigada. Acho que a Alexandra não foi ainda, né? Não, não fui. Bom dia. É que eu cheguei depois. Conseguem me escutar? Ah, então tá. Então, o meu nome é Alexandra. Eu tenho 43 anos atualmente, estou falando de Joinville, Santa Catarina, né? Sou natural aqui da minha cidade. Sou formada em História pela Univille. Eu fiquei 12 anos na educação, me formei em magistério, depois eu fiz História. Enfim, fiquei 12 anos na educação, tanto na parte, na linha de frente como professora, depois quatro anos no administrativo. Acabei fazendo uma transição de carreira, atuo hoje em pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia, estou fazendo algumas pesquisas na área de inteligência artificial e isso fez uma volta de 180 graus para voltar à área de humanas, né? Então, eu estou voltando de novo a abraçar, trazendo o meu background de humanas, de história, para a área de ciências sociais, para a área de tecnologia que demanda tanto, né? Ela não pertence só às exatas, como às vezes a gente pensa, né? Ela clama que profissionais como nós, formados enquanto educadores, inclusive, abracem e questionem e mudem, né? A tecnologia que hoje domina todo o ambiente. Hoje eu estou mais aqui, eu estou fazendo duas especializações, uma em filosofia contemporânea, para entender esses dilemas todos, né? Contemporâneos, né? Atuo como historiadora da ciência e da tecnologia também, trazendo esse background, né? Para se entender mais o que acontece hoje. Tem que resgatar, né? Essas raízes para entender esse processo, né? Então, é isso que eu estou trazendo para essa área tão nova, né? Para se entender essas mudanças constantes. E outra é inteligência artificial. Hoje eu estou aqui mais como ouvinte, né? Para entender os dilemas da educação, porque apesar de estar há algum tempo fora da sala de aula, eu nunca estive desassociada da educação, né? E agora, mais do que nunca, pelo contexto todo que a gente está vivendo, né? Porque já foi colocado até nas falas anteriores, no momento desse papo aberto, são muitas, né? Escorres, a desvalorização constante, e isso tudo agora institucionalizado por um governo que faz isso uma arma ideológica, né? Mas, enfim. Então, hoje eu estou aqui mais para entender o contexto atual e mais como ouvinte. Obrigada. Ah, minha autodescrição, né? Desculpa. Eu sou branca, tenho cabelo preto, bem curtinho, estou usando uma blusa verde, musgo, e, enfim, em um fone de ouvido vermelho. Obrigada. Agora, vamos ver quem mais falta se apresentar nessa primeira rodada. Ana? Eu posso me apresentar. Bom dia, eu sou a Ana, sou mulher branca, tenho cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos, estou usando uma camiseta preta, estou aqui na sala da minha casa, e, ao fundo, tem uma parede branca, meio avermelhada de um lado e branca do outro. Eu sou enfermeira, trabalho num centro de estudos com pesquisas de HIV na USP, aqui em São Paulo, e estou fazendo doutorado na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Esse vínculo com a Unifesp me possibilita também, eventualmente, atuar como professora, especificamente no curso de enfermagem, e eu coordeno um projeto de extensão popular que trabalha com população em situação de rua, especificamente com as pessoas que estão em centros de acolhida aqui em São Paulo. Eu estou aqui, a Natália já se apresentou, ela não consegue abrir a câmera, e a gente combinou de eu falar, mas eu estou aqui para conversar com vocês e trazer um pouco da experiência da tertúlia dialógica que a gente construiu aqui na universidade, e que está suspensa por motivos da gente não ter conseguido se o senhor reorganizar a pós-pandemia ainda. Ótimo, já está um ótimo início de conversa, porque a gente está geograficamente múltiplo, de norte a sul, literalmente, em várias áreas, mas alguém que está aqui na sala? Agora não estou conseguindo mais ver. Vitória, né? E Daniele. Daniele, né? Vitória, Deise e Daniele. Fica o convite para vocês se apresentarem. Oi, bom dia. Podem me ouvir? Está ótimo. Eu estou participando como ouvinte, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou formada em serviço social pela Unitins, Fundação Universidade de Tocantins. Recentemente me formei em letras, língua inglesa pela UFT, agora é UFNT. Sou pesquisadora independente, autônoma, é a minha atividade no momento, produzir conhecimento, né? Mesmo com todas essas dificuldades que a gente vem enfrentando, né? Mesmo antes da pandemia e agora nesse pós-pandemia, né? Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui participando, conhecendo mais a respeito do nosso grande mestre, né? Que foi Paulo Freire. E é isso, espero aprender muito aqui com vocês, né? É um prazer estar aqui. Obrigada. Que bom, Deise. Vamos nos inspirar aqui, né? Agora, Vitória, Daniele. Não sei se elas podem. A Alexandra está chegando agora. Bom, pessoal, vou deixar à vontade. Quem não se apresentou, estiver chegando, quiser se apresentar, fica à vontade para a gente exatamente conhecer quem está aqui na nossa conversa. Vou direcionando também, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Eu acho que depois dessa primeira apresentação, para a gente saber quem nós somos, vamos saber o que move as pessoas a estarem aqui no sentido de trazer seus trabalhos, suas compreensões, seus desafios. Então, eu proponho uma rodada de apresentação rápida, assim, dos trabalhos, né? Que já pode também para a audiência despertar curiosidade, interesse. E acho que no máximo uns três minutos, tá bom? Será que dá certo, assim? Ou cada um vai regulando o seu tempo também, né? Dentro de três a cinco minutos, pode ser? Acho que fica mais legal, né? Então, Antônio quer começar? O trabalho do Antônio chama Diferença e Igualdade e Argumentação nos Processos Dialógicos Freirianos, para quem está chegando e para deixar registrado, né? Da Rebeca, Viana, Anne Freitas e o Ronaldo Santos, qual a contribuição das categorias freirianas para a construção de relações a efetivas na pesquisa em biodiversidade? Da Andressa Batista, Educar versus professar, Provocações acerca do processo ensino-aprendizagem e o ato de ler contemporâneo. Da Ana Carolina Silva, a construção do grupo de Tertúlia Dialógica, vamos ler Paulo Freire. E da Raquel Matos e Paula Lopes, Paulo Freire, o desenho universal para a aprendizagem, uma consonância. Então, vamos agora conhecê-los, ouvir das motivações. Quem quer começar, fica à vontade. Bom, eu posso começar. Bom, meu nome é Antônio, né? E como eu já tinha dito, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Bom, no Departamento de Filosofia, eu trabalho, quer dizer, trabalho um pouco com filosofia moderna e um pouco com a filosofia política contemporânea, mais especificamente com autores da filosofia política contemporânea que desenvolvem a tradição kantiana de filosofia política, moral e política. E entre esses autores, destaca-se o Haber, e, assim, eu, quer dizer, o meu contato com o Paulo Freire, ele é antigo, mas é aquela, quer dizer, eu fiz licenciatura, né? Tinha umas leituras não muito sistemáticas do Paulo Freire, mas, mais recentemente, eu comecei um pouco a trabalhar um pouco mais, porque eu tenho, assim, também dado alguns cursos mais especificamente para a licenciatura do curso de filosofia, né? O curso de licenciatura de filosofia comecei a trabalhar um pouco mais com o Paulo Freire e, assim, comecei um pouco a me interessar por possíveis entrelaçamentos de algumas das ideias do Haber, mas com algumas das ideias do Paulo Freire. Mas sem muito, assim, quer dizer, eu acho que uma das coisas que é interessante a gente não ficar muito preso aos nomes, né? Eu acho que os próprios... O próprio Paulo Freire sempre... O que a gente pode fazer com certas ideias no sentido de se envolver? Então, eu... O meu... Assim... O meu interesse... Assim, eu parto daí, mas, enfim, sem também querer ficar muito preso a... O título é muito Habermasiano, mas eu acho que dá para fazer algumas elaborações disso. Não é que seja diferente do Habermas, mas é sempre ficar preso a... Digamos assim, eu acho que não é legal a gente ter essa... Tem um certo impulso, às vezes. Não acontece isso, né? De um certo... De você se identificar com esse ou com aquele ou com aquela posição. Eu procuro, assim, trabalhar de uma maneira mais a estabilizar, a procurar as pontes, exatamente pontes e relações. Enfim, então, esse é o meu ponto de partida. Acho que, depois, na conversa, a gente pode jogar... Talvez haja oportunidade de falar um pouco mais. Obrigado. Ótimo. Será que a Rebeca quer continuar? E a Anny? Pode continuar. E tal, Rebeca? Acho que eu vou tentar contextualizar de uma forma breve a nossa história, né? Como a gente chega até o Grupo Cajuí, que aí acho que fica mais fácil entender por que Paulo Freire nos interessa tanto. Então, a gente vem da Biologia, somos um grupo de coletivo de biólogos em várias áreas, níveis acadêmicos, desde a iniciação científica até pós-doutorado, professora, a Anny é doutoranda. E o que nos move na pesquisa são questões relacionadas à biodiversidade e à erosão da biodiversidade. Mais especificamente, a gente se atualiza no campo da educação e biodiversidade. estando em campo é muito fácil, já que a gente se propõe a trabalhar com soluções, lacunas da nossa formação que não nos facilitam a trabalhar com pessoas em primeiro lugar. E mais recentemente, então, eu estou desde 2011 no meu mestrado, né? Me propondo a trabalhar dessa forma. a gente tem um trabalho desde 2010 realizado na região do Jalapão, no Tocantins, acho que é dele, né? É do Tocantins. E esse trabalho está com essas pessoas, especificamente dois quilombos da região do Jalapão, que é o quilombo do Mumbu, que é o quilombo prata, nos instiga a olhar essas lacunas de formação, né? De formação como biólogos, mas também, mais recentemente, a gente tem conseguido enxergar e ter mais conteúdo teórico para enxergar a própria prática da pesquisa de biodiversidade como uma prática aliada a ferramentas coloniais. E a nossa proposta é realmente trazer a nossa prática de forma que esteja contrária ao uso da universidade e suas ferramentas dessa forma. Bom, aí, quando eu começo a trabalhar em 2011, no meu mestrado, a proposta era trabalhar com as pessoas do Jalapão, lá é onde se realiza o artesanato de capim dourado, então tem duas plantas envolvidas no artesanato de capim dourado, e eu comecei o meu projeto querendo buscar associações de saberes, entre os saberes locais e científicos sobre... entre os saberes locais e científicos sobre o capim dourado. E aí, dentro desse trabalho, eu começo a estudar o campo da educação ambiental. Acho que tem alguém com... Ah, obrigada, Luciana. Da educação ambiental. E na educação ambiental há muitas leituras de Paulo Freire, e é aí que eu entro em contato com o Paulo Freire e a palavra associação não cabe mais. e entra a palavra diálogo, né? Diálogo no sentido de cocriar conhecimento e de trazer e de me entender, e eu estou falando eu, mas como grupo, nos entender como pesquisadores, educadores, educandos. E aí que a leitura de Paulo Freire, há dez anos atrás, traz uma perspectiva muito importante para a gente como grupo. nisso chegam mestrandos, doutorandos, iniciação científica, que vão compondo esse... o que a gente hoje se entende como coletivo. E aí, andando no tempo, para realizar o meu doutorado, já o mestrado dos meus colegas, iniciação científica, já não basta mais as ferramentas que a gente tem dentro da nossa formação. nisso, no campo ambiental, agora, tem-se trazido muito essa questão da cocriação de conhecimento, mais especificamente no que tem-se chamado de coprodução de conhecimento. E uma das perguntas que muitos desses autores trazem, e lacunas é, pesquisadores ambientais, a gente precisa coproduzir conhecimento se a gente quer trazer soluções, mas existe uma lacuna imensa nas habilidades de se criar relações em campo. E aí, a gente, com essa história específica como grupo, a nossa resposta é, tem essa resposta? A gente tem Paulo Freire, e a maioria desses autores estão no norte global, inclusive. Então, o nosso intuito, dentre muitos, é mostrar, sim, Paulo Freire como uma resposta para essa essa ruptura que a gente tem tido na área ambiental, no sentido de as ferramentas que foram criadas não são mais suficientes, e como proposta também para, ao mesmo tempo, propor, reconstruir o campo de onde a gente fala, que é o campo da biodiversidade. Não sei se eu falei demais e queria ouvir a Anne também, e ouvir os outros. Contextualizou, né, Tiago? Isso, deu cinco minutos também. A gente passa para outro grupo, mas depois a Anne pode falar. Tudo bem, Rebeca? Que aí contextualizou, a gente situou, já viajamos lá para o Tocantins com vocês, né? E agora vamos lá para a Andressa Batista? Oi, gente, de novo. Estão me ouvindo bem? Então, né, como eu já falei, eu estou aqui entre doutores, entre mestrandos, eu sou graduanda, mas não acho que isso é, de certa forma, menor, porque eu nasci no Colégio de Farias, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família a estar na universidade pública, então, o que para alguns na academia é pouco, para mim já é muito. Então, eu falo com o poder que eu sou graduanda. Trouxe, né, hoje várias provocações, né? Ai, desculpa, gente. Desculpa. Não tem problema, Andressa, coisas desse universo. Exatamente. Eu trago, né, o Educar versus Professar, provocações acerca do processo de ensino-aprendizagem e o ato de ler com piporâneo. E aí vem, né, de onde eu conheci Paulo Freire? No meu segundo ano do ensino médio, eu estudei no Colégio Estadual Central da Bahia, e foi lá que eu conheci Paulo Freire. Eu conheci Paulo Freire no ensino médio, sem nem saber, sem nem imaginar quem seria Paulo Freire. E aos poucos eu estou conhecendo. Estou caminhando bastante, espero aprender muito com essa conversa, que eu vejo que já tem pessoas que estudam Paulo Freire há muito mais tempo do que eu. Estou engatinhando nesse processo, então eu peço também que releve. enfim, mas na graduação de museologia, eu encontro com o Paulo Freire novamente a disciplina de ação cultural e educativa. Na museologia existe uma área chamada educação museal que não seria exatamente uma educação em museus, e sim um método de educação, utilizando o museu como instrumento de educação não formal. E a partir disso eu começo a entender Paulo Freire, a ler Paulo Freire e por também desde o ensino médio também estar bem presente com a filosofia, eu vi que tem uma pessoa de filosofia aqui. Eu sempre me importei muito com os conceitos e isso sempre me incomodou bastante. Eu trago os termos educar e professar por conta de suas etimologias, educar como um processo de mediação e professar como um ato unilateral, o educar de uma forma com etimologia dialógica e o professar de caráter unilateral. A escola para mim sempre foi um local muito violento, eu sofri várias violências na escola e isso foi muito ruim, mas a escola também foi um local muito libertador, onde eu pude, a partir da educação, conquistar novos espaços, espaços esses que antes ninguém, nenhum dos meus ancestrais conquistaram. E assim eu trago a provocação. Eu falo sobre esses dois conceitos, o professar, entendendo o professor como aquele ser de luz que vai passar luz aos alunos, seres sem luz, isso me incomoda bastante, isso sempre me incomodou bastante. Eu nunca gostei de ser chamada de aluna na escola, porque eu nunca considerei que eu não tinha luz, sabe? Eu tinha uma bagagem, eu tenho uma bagagem e eu sempre me coloquei por isso, eu sempre me coloquei nisso. Muitas vezes eu fui mal interpretada, né, por conta das violências, mas eu nunca deixei de colocar que eu não era uma aluna. E a partir disso, né, na disciplina mesmo, eu tenho um contato com o Paulo Freire com a conferência, né, com o trabalho da importância do ato de ler dele, que é de 81, e trago também para essa provocação um texto de Antônio Severino, né, que ele é um filósofo da educação, e ele fala sobre os processos da educação no Brasil, utilizando, na verdade, por meio de três, de três características, né, de três viés. O viés antropológico, entendendo a educação como uma ação inerente do ser humano, como um ato inerente, independente de estar dentro de uma instituição, escola ou não, a educação existe, e existe em todos os campos. O caráter histórico, porque a primeira educação que nós temos aqui nesse país é uma educação jesuítica, é uma educação impositiva, então, a gente já começa esse processo de uma forma opressora, né, de uma forma de catequizar as pessoas, e não, de fato, educar nesse processo de ensino-aprendizagem, e o caráter também político e pedagógico da educação. E a primeira, como são provocações, né, a primeira provocação que eu deixo aqui é o que os outros, as outras pessoas que estão apresentando, os ouvintes também, pensam sobre as palavras educar e professar, para vocês, o que é ser um professor e o que é ser um educador. Enfim, vou fazer várias perguntas, gente, se acostumam, mas, para começar, é isso. Ah, eu esqueci também de citar que eu faço parte da Rede de Museologia Quilombola, que é uma rede de museólogos negros que abarca todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, e faço parte também da Rede de Educadores de Museus da Bahia, tudo bem? E é isso, obrigada. Ou seja, você é bastante participativa, né? Um pouco. Energia, gente, olha aí a energia freiriana do diálogo, de ocupar vários espaços, legal, Andressa. Vamos conhecer um pouquinho a Ana Silva, né, Ana Carolina, a partir do seu trabalho. E aí a gente continua conversando, tá, Andressa? Fica à vontade aí, daqui a pouco a gente abre para várias perguntas. Ana, com você. Oi, eu tinha visto que acho que a Deise tinha levantado a mão, não sei se você quer falar, Deise, ou eu vi errado aqui. Eu também não vi, não. Não? Ah, então, desculpa, então, continuo aqui. Bom, retomando então um pouco da história da Tertúlia, desse grupo que eu estou apresentando aqui, em 2018, eu, a Natália, que está aqui com a gente, já se apresentou, e a Tássia, que também é autora desse trabalho, mas está de plantão, pôde vir, a gente começou a conversar sobre o desejo de criar um grupo, um espaço para leitura sobre a educação popular, principalmente partindo do acervo teórico do Paulo Freire e as interfaces que ele podia ter entre extensão e saúde. Nosso encontro, naquele momento, ele aconteceu porque a gente partilhava, a participação de um projeto de extensão, que é esse mesmo que eu comentei no início, que é vinculado ao curso de enfermagem e que atua com população em situação de rua em São Paulo. E nesse projeto que existe desde 2010, desde a sua fundação, assim, tem muito de educação popular, e isso se dá por diversos motivos, né, mas é importante destacar que quem despertou esse grupo para isso foi a parceria que a gente teve com a Ana Bretas, que é enfermeira, socióloga, uma pessoa que sempre trabalhou com população de rua aqui em São Paulo na Unifesp, né? A gente se aproximou da metodologia da tertúlia dialógica e a gente entendeu que era uma metodologia que possibilitaria que a gente lesse, interpretasse coletivamente os textos por meio de uma socialização, assim, das experiências de vida de quem participava desses encontros. Então, existe um jeito específico, né, dessa tertúlia acontecer, depois eu posso até contar para vocês como que a gente adaptou essa metodologia para a nossa realidade, mas a gente basicamente pretendia fazer um espaço onde fosse possível sentar em roda, reconhecer saberes desse grupo que compunha a tertúlia, trocar sobre as leituras, das leituras, nas leituras que eram previamente pactuadas entre as pessoas do grupo e a gente optou por começar por textos mais antigos e caminhando, a gente conseguiu fazer encontros para leituras completas de três obras do Paulo Freire, além de outros textos mais curtos, assim, e um encerramento com uma avaliação do que aquilo tinha suscitado e pactuações para próximos encontros. A gente, avaliando isso até hoje de uma forma distanciada, porque, como eu disse, a gente precisou, a gente optou por interromper porque a gente não conseguiu se estruturar para continuar nessa metodologia de forma não presencial, essas rodas, elas estimularam a gente para novas ações na extensão popular que a gente já construía, aumentaram o nosso repertório para essas ações de extensão que já eram fundamentadas na educação popular, mas que a gente sentia a falta de se aproximar da leitura mesmo. A gente sempre falava Paulo Freire, educação popular, mas a gente, por vezes, se reconhecia como um grupo que pouco tinha lido sobre isso. Individualmente, eu fiz uma formação na Fio Cruz e eu reconheci que eu fiz uma formação de ativadores de processo de mudança para profissionais de saúde, e eu acho que esse é um bom termo, eu reconheci esse grupo e a extensão desse projeto de extensão como um local de ativação de processo de mudança, e isso implica a gente reconhecer esse movimento, então isso foi muito positivo para nós. Quando essa experiência que a gente teve reforça como que é importante a educação popular para a universidade, especialmente na formação em saúde, na medida que a gente consegue mobilizar práticas dessas pessoas da nossa formação para além do tecnicismo, que é uma coisa que na saúde é muito forte, na enfermagem também. A gente reforçava o cotidiano como ponto de partida das ações e isso era muito importante para a gente pensar a própria extensão com a população em situação de rua e entendia o quanto que a gente poderia potencializar a relação de encontro entre as pessoas a partir do diálogo, da escuta, muito se baseando nesse suporte, vamos pensar assim, que a gente foi tentando construir dos textos, da teoria, e para poder isso mobilizar a nossa prática. Sei lá, talvez a gente entende que foi uma perspectiva de resistência na universidade, a extensão é muito nesse lugar e esse grupo também foi isso, ainda mais em 2018, no contexto político que a gente vivia, lembro que a gente espalhou cartazes na universidade com essa pergunta, provocação, vamos ler Paulo Freire? Era um convite, mas era também uma provocação num contexto que apontava para um Paulo Freire que, como foi reiterado semana passada, não funciona para alguns. Então, acho que é isso. Desculpa se eu passei o tempo. Não, acho que estamos no tempo, né, Tiago? Acho que até muito aproveitoso, gente, 40 minutos, a gente já viajou em várias situações metafóricas, de leitura. Pode falar, Tiago. Eu recomendo que a gente vá anotando as provocações para que depois a gente volte, né, para não se perca, assim. Eu tenho várias aqui, inclusive, vocês se preparem aí, né? Tiago, agora falta a Raquel e a Paula apresentar. Aí, eu proponho que logo em seguida a gente já comece um bate-papo aberto, perguntas livres. Então, quem já está anotando, já aproveita para entrar aí numa ordem, não sei, levantar a mãozinha. Como vocês acharem melhor para a gente ficar à vontade, né? Porque eu acho que agora conhecendo os trabalhos, a gente vai aí direcionando as perguntas e um perguntando para o outro. Então, com a Raquel e com a Paula agora. Paulo Freire, o desenho... Oi, desculpa. Só falar para... Mande aí no chat, assim, quem quer falar que eu vou organizar a inscrição aqui na ordem, tá bom, gente? Maravilha. Joia. Então, nós vamos até começar com uma pergunta. A gente pensou numa pergunta que pode ser ponte para que o nosso trabalho responda, sabe? A Paula e eu nos conhecemos numa escola inclusiva de um trabalho bacana, assim, com todas as dificuldades realmente pautadas numa série de questões, não só política, mas políticas mais operacionais e de outras naturezas, né? E esse é um foco bastante intenso da nossa atenção. E aí eu vou pedir para a Paula fazer a pergunta que a gente entende que é uma ponte para chegar lá no nosso trabalho. Essa escola, inclusive, que a gente trabalhou juntas, conheceu nela, né? Nossas filhas estudaram lá, ela tinha essa... Ela provocava isso, né? E provocou tanto que já tem alguns anos e a gente continua nesse assunto, assim, como foco, né? Do nosso estudo. Aí a pergunta que a gente pensou para fazer a ponte é há alguma diferença humana que não cabe nos coletivos comuns? Porque a ideia... Desculpa, Paulinha, pode falar. Pode falar. É porque a ideia é a gente pensar num coletivo de pessoas. Pode até deixar seu microfone aberto, Paula, para você falar o que eu ia falar agora mesmo que eu te interrompi. Mas a ideia é assim, um coletivo de pessoas e quantas diferenças humanas existem mesmo? Nós conseguimos contar? E tem alguma que exista e que não poderia estar em algum coletivo? Essa é a pergunta que vai nos levando para essa busca de resposta, né? quem dá uma busca de resposta. Você ia falar uma coisa? Sim, e um dos recursos, um dos caminhos possíveis que a gente achou para ir tentando responder essa pergunta, a gente encontrou dentro do desenho universal da educação, do aprendizado. E ele, apesar de não ter a base referencial do Paulo Freire, tem outra base referencial, mas dialoga no sentido de buscar não transpor barreiras no sentido de dar a mão para alguém subir numa escada, mas no sentido de tirar aquela escada de jogo, de já tirar a barreira a princípio. Então, o desenho universal da educação, do aprendizado, ele vem nesse sentido. Por isso que ele acaba dialogando aí com o Paulo Freire, que também busca tornar a educação acessível em todos os contextos. E traz essa questão também muito forte de que a inclusão, ela não se limita ao público da educação especial, como a gente está acostumada a conversar, assim, muito com esse recorte, né? A inclusão, ela é para todos. Às vezes, a minha variabilidade não está dentro de um recorte que atende o público, que está dentro do público da educação especial. Mas, às vezes, eu preciso de alguma adequação para eu conseguir acessar um conteúdo ou me aprofundar nele de uma forma melhor. Paula, na produção cultural, a gente usa a acessibilidade para essas pessoas, para as pessoas da educação especial, mas também se as coisas são acessíveis. E é muito triste pensar que no Brasil, por exemplo, o transporte não é acessível, a internet. Então, acho que é bom quando a gente explode esse conceito para a gente ver como, não, gente, não está tudo legal, não, bora aqui, né, pensar política. E uma das questões, na educação, a gente vê muito claro que, às vezes, o que vai impedir uma pessoa de avançar no processo é mais uma questão socioeconômica do que outra questão. Então, por exemplo, trabalhando lá na rede pública, a gente vê muito isso. Criança que não vai para a escola porque, às vezes, não tem um sapato ou porque estava ao seu uniforme ou não se alimentou bem, chega na escola, dorme, às vezes, está desnutrida, enfim, a gente percebe tudo isso e não está, né, dentro do recorte da inclusão que a gente costuma estar conversando, está teorizando, né? Raquel, você quer falar um pouquinho do Dua? tá, eu vou falar, assim, e aí puxando desse gancho, porque é isso, assim, o que a gente vê quando observa contextos gerais, sociais, é que não está, é geral, quando eu falo geral, a gente pensa no todo, então, a grande maioria não inclui, né? E não exclui só apenas pessoas com deficiências, como quando vai se falar em inclusão, prioriza-se, né? Então, a gente fala das pessoas com deficiência também, mas entendendo que essas não são as únicas excluídas, então, quando a Paula menciona essa questão social, a Unesco também, quando vai falar de educação, no Brasil, ela diz, ninguém ficar de fora, e aí o primeiro parágrafo dela é exatamente falando das populações que estão arejadas, de poder acessar mesmo uma escola, e é principalmente econômico, social, e também indígenas, enfim, e outros povos que não têm acesso, né? E aí, só para a gente já passar a bola para rodar nessa roda, a ideia do desenho universal para aprendizagem, que às vezes a gente vai chamar de DUA, porque a gente fez a sigla, né? Que em português ficou DUA, desenho universal para aprendizagem, então pode acontecer de eu usar a sigla aqui, então já familiarize-se com ela, ela nasce do desenho universal para arquitetura, de lá veio a inspiração, então só para lembrar, quem criou o desenho universal na arquitetura, que foi o professor Ronald Mace, um americano cadeirante, arquiteto, começou a perceber a falta de acesso dele mesmo aos lugares, e aí ele também trabalhou em design de materiais, não só de espaços, então, por exemplo, uma lâmpada que pudesse ser trocada por uma pessoa que não tem dedos, então que a lâmpada também pode ser trocada por uma pessoa que tem dedos, então é legal fazer uma lâmpada que todo mundo pode trocar, e outros produtos também, por isso que quando a Paula menciona que é legal tirar a escada da jogada, porque a escada torna-se barreira para muitas pessoas acessarem os lugares, a ideia é essa, que quanto mais universal puder ser para que todos acessem juntos pelo mesmo caminho, melhor, e essa é a ideia na educação também, então quando a gente imagina uma sala de aula, mesmo uma sala de aula sem pessoas com deficiência, que não tenha incluído pessoas com deficiência, a gente já nota uma variabilidade humana que torna necessário uma adaptação para todo mundo acessar um conhecimento, então esse é o princípio básico do desenho universal para aprendizagem, que a gente possa, como ofertante de uma situação educativa, ofertar esse tema que a gente quiser trazer de uma forma mais universal possível, então o pessoal que tem estudado mais a fundo desenho universal para aprendizagem, tem proposto multiplicidade nas formas de oferta, e aí onde a gente acha consonância com o professor Paulo Freire é em tudo disso, porque era precisamente o que ele queria, que todo mundo estivesse junto em pé de igualdade, quando a Andressa traz essa questão de uma diferenciação costumeira que a gente tem entre graduandos, mestrandos, doutorandos e doutores e outros letrinhas que põem nas frentes dos nomes, a gente tem visto um histórico muito grande de preconceitos, exclusões, que é o que a gente quer quebrar e é o que o Paulo Freire fez a vida inteira, desde muito antes da experiência de Angicos, até no final da vida dele ele era uma pessoa que ouvia todas as pessoas, de igual para igual, com idêntico respeito, independente da escolarização, então essa questão toda eu acho que é a nossa questão aqui, por isso que Paula e eu enquanto trabalhávamos, a gente já apresentou trabalhos desse assunto em outros lugares, às vezes fora do Brasil, a gente tem uma preocupação muito grande de colocar o Paulo Freire lado a lado, exatamente por entender que o grande anseio de vida do Paulo Freire, e a gente brinca muito isso, que Paulo Freire não é episteme acadêmica, é episteme de vida, é da gente viver de uma forma a abraçar todos, a quebrar as barreiras de acesso das pessoas, no nosso caso, a aprendizagem, mas a ideia é que quebrem-se barreiras em todos os lugares, para que todos possam participar, todo mundo fazendo parte, todo mundo pertencendo. E novamente, eu acho que foi a Rebeca que falou, o Paulo Freire, ele vem não como uma pergunta, mas como uma resposta, quando a questão é como incluir, por que incluir, então ele vem muito nesse lugar de resposta, e apesar de nem sempre ele ser citado nesses trabalhos, ele já estava lá, há muito tempo, ele chegou quando tudo era mato, e já falou isso, e assim, a gente resgatando ele, a gente consegue ter uma resposta muito mais completa para essas questões. É isso. E que bom a gente se manter próximo, né? Olha aí, a partir de Freire, estarmos juntos aqui, junto com o pessoal também que está lá no YouTube, então dizer para vocês que está bem animado, o pessoal feliz lá, Bira, Solange, e uma pessoa chamada Conceição de Maria Souza, que está dizendo que coordena e tutoria um projeto, o EJA, CEMED, em São Luís do Maranhão, que atende adultos com deficiência e idosos, e, gente, ela tem um educando com 91 anos, o mais idoso de toda a rede educacional no Maranhão, então acho que essa informação, obrigada, Conceição, pela participação, acho que já anima a gente, né? De estarmos realmente todos aqui incluídos, juntos, e eu acho que fazendo reverberações, né, pessoal? Usos de Freire também é fazer tudo reverberar por aí, né? Então vamos agora para uma nova rodada que são perguntas livres, e aí o Tiago está propondo quem quiser se inscrever, pode já abrir o microfone também, pessoal do YouTube, se quiser mandar pergunta aqui também, que a gente tenta conectar em tudo, né, Tiago? Claro, 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 inclusive quem está aqui também de ouvinte, por favor, a ideia agora, inclusive, é perguntar, mas que também todos respondam as perguntas, não é necessariamente quem só fez o trabalho, né? Essa ideia do círculo, assim, que a gente possa comentar juntos as mesmas coisas, né? E se não tiver ninguém, se não tiver ninguém, eu quero perguntar, mas, Fátima, acho que você também deve ter coisas aí para falar, né? Ah, mas pode perguntar, já abre aí o círculo, que aí a turma já se anima. Não, eu queria, bom, achei sensacional, acho que esse tema uso de Paulo Freire é interessante, né? E aqui a gente vê uma gama, assim, de uso mesmo, assim, né? Eu falei que ia perguntar, mas não deu tempo de organizar aqui, tem várias perguntas aqui. Começando por o Antônio Braga, que foi talvez o primeiro, calado aí, queria, mas não só para você, mas para todo mundo, assim, se eu entendi bem, né, o seu trabalho, o que você falou, assim, deixa eu só voltar aqui no nome dele, que é a diferença, igualdade e argumentação dos processos dialógicos freirianos, eu tenho a minha pergunta, assim, um comentário também para todos nós, é como a gente está vivendo a eleição, assim, né? E aí, pô, eu tenho pessoas queridíssimas, assim, que eu, poxa, adoro, assim, desde muito tempo e tal, e que simplesmente vão votar no candidato, sabe, assim, sabe, genocida, assassino, tudo de mal, assim, né? E aí, me dá uma vontade de não olhar para a cara da pessoa, sabe, Antônio, não dá vontade de anular ela, assim, existe uma coisa, assim, né, uma coisa inflamada, assim, a minha pergunta é como, não só em época de eleição, mas como que a gente, como fazer para ter uma, uma conversa dialógica, uma conversa freiriana, vamos dizer assim, com amorosidade, né, essa boniteza do Paulo Freire, nessas situações tão hostis, assim, né, tão, tão, sabe, assim, é uma coisa da barbárie mesmo. E aqui eu quero lembrar, também, que tem um lado do Paulo Freire que é um indignado, né, tem um Paulo Freire pistola também, que eu acho que, que também ele está em jogo, assim, a gente lembra muito do Paulo Freire amorzinho, aquela barba, tudo, mas ele ficou pistola em muito tempo, em muitos momentos da vida, inclusive tem um livro, né, Pedagogia da Indignação. Queria saber no seu trabalho, Antônio, como que, como que você pensa isso e tal, mas também abrir para todo mundo aqui, assim, em seus ciclos, como que, como ter amor por esse sujeito que a gente, entende assim, como que essa, não necessariamente amor, você não precisa amar alguém para conversar com ela, mas como que, como lidar com essa, essa coisa, assim, na hostilidade, da barbárie mesmo que acontece. Não sei se eu fui claro, mas é um pouco isso, assim, para começar. Você foi muito claro, Antônio. De fato, é uma situação bastante difícil, e eu acho que até é um desafio freireano muito intenso, né, você coloca, assim, eu acho que talvez a gente tenha que distinguir a situação de eleição política mais imediata, e que é o jogo político que tende a ser, assim, claro que agora e com essa figura que está na presidência está especialmente nefasto, mas o jogo político tende a ser um pouco, criar esse tipo de anti-amorosidade, digamos assim, mas, enfim, eu acho que o que eu queria falar é um pouco assim, o que que, assim, não em relação especificamente ao momento da eleição, mas eu acho que essa questão do bolsonarismo hoje me parece que tem uma relação, a força do bolsonarismo na sociedade brasileira hoje, eu acho que tem uma relação muito intensa com, digamos assim, um movimento de reação e de reatividade, né? E é uma reação, uma reatividade, quer dizer, de proteção, né? E aí é que a gente entra um pouco com os dois princípios básicos do Paulo Freire, que são a diferença e a igualdade. Exatamente, as pessoas são diferentes, e aí as diferenças, como disse a Raquel, elas se manifestam numa infinidade de... É difícil você categorizar as diferenças, né? E agora, a questão da igualdade, o que significa igualdade? Exatamente, a igualdade não pode ser uma eliminação das diferenças, não pode ser uma supressão das diferenças, e nenhuma, exatamente, as diferenças são diferenças de perfis, diferenças de talentos, diferenças, né? De valores, de concepções, etc. Mas a gente tem uma tendência muito grande, muito grande, eu acho que isso é uma das coisas que o Paulo Freire nos ensina, é a ter cautela com uma tendência muito forte de interpretar a diferença em termos de desigualdade, né? Então, a gente hierarquiza os diferentes e tende a colocar alguns diferentes como melhores e outros como piores, uns como superiores e outros como inferiores. quer dizer, um pouco na linha também do que a Andressa falou, mas aí, é claro, eu acho que questão de professor, não vou misturar, vou separar, senão vai ficar muito grande. Mas, então, eu acho que essa tendência a categorizar em termos melhores e piores, inferiores e superiores é que, claro, é muito, é extraordinariamente desconfortável você ser, qualquer pessoa, ser categorizada como inferior. qualquer que seja. Então, é claro que isso gera uma espécie de reatividade, e uma reatividade que faz com que, assim, eu acho que a força do posicionarismo tem muito a ver com essa reatividade generalizada. Você cria reatividade generalizada que faz com que as pessoas tenham uma necessidade de pertencimento muito grande a grupos que os protejam dessas classificações inferiorizadoras, essa necessidade de pertencimento fica mais forte do que o amor como uma disposição, uma disponibilidade de abertura para o outro, porque aí a necessidade de pertencer a um grupo mais homogêneo, a um grupo mais uniforme, pautado exatamente, muitas vezes, em uma identidade de pensamento, de comportamento, de valorização, protege. e isso, enfim, eu acho que isso é algo que a gente tem que quebrar para que a gente possa, a ideia de aprofundar, exatamente, democracia não é só o jogo formal das eleições, mas exige um aprofundamento dessas relações de respeito, de valorização recíproca, de reciprocidade, principalmente. Enfim, então, eu acho que, eu acho que, assim, bom, eu espero, se essa eleição está em jogo, eu acho que, está em jogo em muitas coisas do futuro do país, eu espero, mas, enfim, eu acredito que a gente tenha que acreditar um pouco nessa possibilidade de quebrar um pouco essa, de esvaziar um pouco essa tendência de interpretar diferenças como desigualdades e, assim, a partir daí a gente aprofundar as possibilidades de uma, de relações, de relações, né, mais baseadas mais na reciprocidade, no respeito, né, enfim, era isso. Não sei se o senhor é. É, temos a Deise inscrita, Deise, e depois a Rebeca. Oi, podem me ouvir? Sim, pode, sim, estamos ouvindo. Sim, eu quero começar fazendo algumas observações a respeito que a Andressa falou, que eu achei muito interessante da educação fora e dentro da escola. eu achei muito interessante porque o conhecimento de uma certa forma ele não está só ligado a uma instituição, tipo, conhecimento ele é institucionalizado, né, mas, por outro lado, você tem todo um saber, você tem toda uma cultura que está ali fora, né, além dos muros da universidade, das escolas, e a gente deve buscar, né, a gente está deixando isso de uma certa forma morrer, a gente não pode deixar morrer, né, os saberes da ancestralidade, a nossa cultura, saber dos mais velhos, eu achei isso muito interessante, a educação fora da escola, né, esse saber que vai e que passa, por mais que não seja considerado como um conhecimento ali, científico, é um saber, né, e as pessoas antigamente era ciência, era isso que elas usavam, e eu achei isso bem valorizado. a respeito do que a Raquel falou, do coletivo de pessoas, ela falou de permanência, né, na escola, que isso é muito importante, a gente ter políticas públicas que ofereçam, né, condições para as crianças de permanecerem na escola, não só delas frequentarem, né, delas iniciarem, delas permanecerem na escola, né, fornecendo o que precisa para elas, alimentação, né, o principal, e tudo que tiver alcance, porque é o dinheiro dos nossos impostos, né, que vai para eles, então, nós queremos retorno, investimento em políticas públicas para permanência nas escolas, nas universidades, nas instituições educacionais de um modo em geral, né, principalmente para as pessoas mais, que mais precisam. Eu assisti uma palestra ontem e que falava assim, que não é você ter toda uma metodologia de avaliação e tudo se você não oferece as condições de permanência para criança na escola e também não adianta oferecer a permanência e você não ter um método ali que vai fazer a criança avançar, né, nos estudos, um método que olhe para as dificuldades específicas dela, então, as duas coisas eu acho que tem que andar junto, né, a permanência, né, toda uma metodologia de avaliação, tudo, tudo que a gente puder fazer, né, pela educação. E eu termino com um comentário aqui a respeito do que o professor Tonho falou sobre, ele falou a palavra entrelaçamentos, eu achei muito interessante, porque o meu primeiro contato, quer dizer, o meu primeiro contato, mas o contato mais forte que eu tive com o Paulo Freire, com as leituras de Paulo Freire, foi quando eu entrei na UFP, na UFA, a nossa supervisora, nossa professora supervisora, ela indicava muito para a gente, né, ler, tinha as leituras lá, obrigatórias, e aí foi um mundo assim que eu entrei, nossa, isso aqui é tudo a ver, sabe, porque você vai entrelaçando ali, que nem de vocês aí falou, parece que o Paulo Freire, ele vai permeando ali todas as áreas, ele vai fazendo, sabe, entrelaçamento, sabe, parece que dialoga com várias outras áreas, vários outros campos, saberes, e eu achei muito interessante isso, inclusive, quando eu terminei o artigo, foi me chamada a atenção, eu tive essa ideia de usar porque eu fiquei muito assim, sabe, foi sobre preconceito linguístico, meu TCC, e aí eu pensei, poxa, não, usar, já estou falando em usos, em conceitos, não sei se porque não usar Paulo Freire para entrelaçar com essa questão do preconceito linguístico, né, aí eu coloquei lá no artigo falantes opressores, que são aqueles falantes que cometem preconceito linguístico, e usei os falantes oprimidos, aquelas pessoas que sofrem com preconceito linguístico, né, que é a área que eu estou pesquisando agora, que estou dando conta de minhas pesquisas. Então, assim, falar, né, de um certo modo, assim, que esses falantes oprimidos, no caso do trabalho que eu fiz, eles têm, independente de qualquer coisa, eles têm todo direito a ter o acesso aos espaços públicos, a ter voz, a ter, independente, o modo como eles falam, da maneira, que ele, independente da maneira que eles falam, que eles se expressam, são seres humanos, merecem respeito, independente, é de que coisa, é, essa bandeira, espero que você contribui de alguma forma. Muito obrigada. Já tem gente querendo comentar seu comentário, Deise, mas antes de passar para a Rebeca, tem uma lista de inscritos aí, voltando lá para o YouTube, né, o Bira participando de Butantano em São Paulo, e a Conceição diz, acho que dialoga com o que a Deise está falando, que essa conferência está fortalecendo exatamente pelo leque de risomas freirianos que ela vê, você falou de entrelaçamento, né, e ela cita um trecho aqui do Freire que é o ato de coragem educar é um ato político. Agora vamos para a Rebeca. Oi, Tiago. Não, só queria dizer que agora a coisa pegou fogo e está todo mundo querendo falar, então vamos pensar então nos tempos que a gente tem uma hora e trinta minutos, então vamos pensar nesse tempo de pergunta, de comentário também para a gente equilibrar para todo mundo falar, tá bom? Fica à vontade, Rebeca. Obrigada, Tiago. Acho que vindo de encontro com a sua provocação e somando com o que a Deise falou, né, um pouco também, eu acho que a gente, o que a gente tem discutido no nosso grupo, a gente tem olhado para o Paulo Freire e se a gente olhar a obra dele, é muito evidente que ele foi um pensador que ele foi se atualizando de acordo com as demandas do tempo, né? Então, um exemplo bem clássico é ele usar só homens no começo e depois pedagogia da autonomia vai usando homens e mulheres ou a Bell Hooks falando da experiência com ele, né? Tudo isso para dizer, Tiago, que eu acho que o uso de Paulo Freire ele tem que ser atualizado e acho que uma solução é ele ser aliado a uma perspectiva decolonial de entender o mundo, né? Eu assisti uma mesa maravilhosa na conferência que foi a Decoloniais e aí o Mutaro ele trouxe um trabalho maravilhoso de Kneb Sal onde ele apresenta que o Paulo Freire ele funciona se a gente alia ele ao Milcar Castro ao Milcar Castro que é seu nome? Enfim, que é isso é pensar o Paulo Freire descolonizar e aí e trazer uma abordagem interseccional então eu acho que é uma resposta para a sua questão eu acho que é o que a gente acho que de certa forma todos os trabalhos estão trazendo isso é isso como a gente atualiza se atualiza com o Paulo Freire se fortalece com o Paulo Freire mas permite com que o pensamento dele seja atualizado dentro dessas demandas que esse mundo fragmentado enfim e polarizado trazem para a minha perspectiva acho que é o que o nosso grupo trabalha é tentar realmente descolonizar a pesquisa e a nossa a nossa prática seja ela qual for Ah, Rebeca interessantíssimo eu queria chamar aqui a Andressa e só falar Rebeca que inclusive é uma coisa que eu tenho visto muito aqui na nossa na conferência é que se Paulo Freire se hoje em dia a gente pode ter usos diversos de Paulo Freire falar sobre racismo falar sobre decolonialismo etc LGBTQIA+, fobias e tal é porque a obra dele foi aberta é uma obra que ela permite essas leituras não é essas obras que a gente vê de filósofos tá ali acabou não tem como mais ter outro uso daquilo então acho que Paulo Freire é lindo também nesse inacabamento Andressa fica à vontade então gostei muito da fala de Deise é muito importante mesmo a gente vê essas outras perspectivas de educação acho que cabe aqui um comentário né minha área é relativamente nova em relação às outras ciências por isso eu acho que não deve ser tão conhecido mas estou aqui para apresentar é isso a educação museal seria uma educação não formal porque ela não seria informal porque ela está no espaço museu que é um espaço de ciência entende tem uma pesquisadora ela é mestre em educação e doutorando em educação também Fernanda Rabelo de Castro ela tem em um dos seus artigos eu peguei até aqui no início só há sentido na educação não formal na perspectiva da formação integral quando ela fala da formação integral eu lembro muito de Freire eu lembro quando ele mesmo no artigo que eu coloquei ele fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra então eu acho que não apenas no ambiente na instituição escola existe a educação institucional por isso que existem esses meios de educação não formal como museus como zoológicos como espaços culturais como locais que existem pesquisas mas não são a instituição escola e os exemplos que desde brilhantemente trouxe como os saberes ancestrais como os saberes empíricos em geral são a educação informal que também é a educação deixo aqui essa referência da Fernanda Fernanda também é membro da rede de educadores em museus e ela também é do IBRAN o Instituto Brasileiro de Museus e aí eu trago isso com relação a comentando também a fala poxa me fugiu aqui agora o nome dele peraí só um minuto Antônio Antônio Braga comentando também é muito importante a gente diferenciar as palavras enfim é muito importante a gente diferenciar as palavras desigualdade e e diferença eu achei isso muito incrível porque elas não são iguais de fato elas não são iguais o que é diferente não é necessariamente desigual isso me fez pensar bastante e como colocar isso também eu nas mil coisas que eu faço eu também faço estágio de museologia no Museu do Mar Aleixo Belove aqui em Salvador e dentre as atividades eu também faço a mediação cultural no espaço expositivo e eu considero a prática da mediação cultural uma prática educativa ela é uma prática educativa eu tenho que construir um texto oral que será falado para os visitantes sejam eles grupos escolares ou público livre do museu e isso me faz pensar bastante porque nenhuma mediação é igual nenhum texto que eu vou criar mesmo estando no mesmo espaço nenhum texto que eu vou criar é parecido ou semelhante para cada pessoa eu vou ter que imaginar uma coisa então eu gostaria de deixar esse ponto eu gostaria de agradecer pelo insight do Desigualdade e Diferença e deixar a contribuição da Fernanda Castro com as educações a educação formal na instituição escola a educação não formal mas outras instituições e a educação informal presente na comunidade é isso obrigada agora é o Antônio então eu queria fazer uma talvez uma pergunta assim para mais especificamente para a Ana do grupo da Tertúlia mas também a partir de uma frase quer dizer de uma frase de uma espécie de princípio que ela apresentou da atividade de extensão que ela participa que é a ideia do cotidiano como ponto de partida das ações isso assim eu acho que essa é uma das grandes porque eu acho que isso é uma é um é um é um princípio importante inclusive até usando um pouco essa essa dicotomia essa distinção que a Andressa acabou de apresentar da educação formal informal eu acho que esse é um princípio importante até talvez de alguma maneira da gente tentar mobilizar a própria educação formal embora aí dependa muito digamos assim do espaço de educação formal que se está atuando mas é porque eu acho que uma das ideias básicas do Paulo Freire também é essa ideia de um entrelaçamento de teoria e prática ou seja a própria investigação teórica a própria reflexão teórica ela está sempre muito interessada em efeitos de caráter prático mas não no sentido de você aplicar princípios gerais e mostrar como certos princípios gerais são importantes mas no sentido de você a partir do cotidiano de um problema ou de uma questão evidenciada no cotidiano você investigar novas possibilidades de encaminhamento de visão de percepção etc então eu não sei se mas se o caso se a a Ana porque eu achei interessante essa ideia quer dizer interessante eu estou tentando fazer uma relação com a ideia do cotidiano como ponto de partida das ações e pelo que eu entendi vocês aí numa questão muito o cotidiano muito relacionado a questões de saúde né as vivências experiências né ligadas à saúde então enfim essa questão que eu queria colocar para todo mundo também então é Anne Anne Freitas né acho que é você que se inscreveu né Anne isso isso mesmo Thiago é nossa depois de tantas discussões e contribuições que foram rolando aí ao longo do momento em que me inscrevi é eu até fui anotando aqui a um monte de coisas que foram surgindo aqui na minha cabeça que eu gostaria de discutir mas vou tentar ser breve bem objetiva para facilitar a participação de todo mundo eu queria resgatar um pouco Thiago a sua pergunta sobre essas possibilidades de talvez repensar né esse diálogo a partir dessa vivência política que a gente está inserido nesse momento e eu queria resgatar alguns pontos né que Paulo Freire ele coloca quando a gente vai ler Paulo Freire eu estava aqui com a pedagogia do oprimido em especial na mão quando ele fala sobre diálogo né ele tem algumas alguns pilares que ele coloca quando ele fala de diálogo que ele vai falar sobre a importância da gente pensar no amor na fé nos homens na coragem no respeito eu acho que tudo isso que a gente precisa resgatar nesse momento político que a gente está vivendo e principalmente nas nossas pesquisas e na nossa prática enquanto professor enquanto e aí né vou usar a palavra da Andressa né enquanto educador e não e não enquanto professor né de fazer esse diálogo quando a gente está dentro de sala de aula quando a gente está dentro da nossa pesquisa de pensar como a gente pode se aproximar desses dessas dessas categorias talvez de Paulo Freire né dessa amorosidade dessa fé nos homens e pensar que que esses diálogos que hoje se afastam tanto de Paulo Freire podem talvez ser uma plataforma para a gente escancarar todas essas contradições e pensar em construir uma prática diferente disso né o nosso grupo que a Rebeca estava comentou um pouco né a gente parte dessas questões de campo mas a gente pensa depois nessa nesse momento agora que a gente está fazendo é trazer essas discussões do campo né dessa educação e biodiversidade a partir desses povos quilombolas mas para pensar também a nossa vida dentro da universidade e a nossa atuação dentro da universidade eu acho que essa discussão do diálogo ela nos foi muito cara porque agora a gente pensa assim bom então já que essa discussão ela é dialógica já que a gente tem que partir de uma pesquisa situada a gente tem que pensar na nossa coletividade como que a gente pode nos nos fortalecermos né enquanto coletivo e principalmente como a gente pode permanecer e resistir dentro da universidade a partir desse coletivo que esteja firmado nesses pilares do diálogo né na amorosidade na fé nos homens e esses são os pilares que a gente tem buscado dentro do nosso grupo de pesquisa e extensão quando a gente traz essa proposta da extensão a gente pensou assim bom de que forma que a gente pode trazer Paulo Freire e que Paulo Freire possa ser essa plataforma pra gente se fortalecer e resistir sabe eu acho que talvez uma das possibilidades de resposta pra sua pergunta seja como a gente pode nos fortalecer enquanto coletividade a partir desses pilares de diálogo que o Paulo Freire coloca né como que a gente pode pensar nós dentro do Cajuí pensamos que uma das possibilidades seria encarar a gente não como especialista nos assuntos que a gente queria se aprofundar mas sim em como a gente poderia dialogar com essas pessoas e pensar em lacunas como a própria a própria Ana trouxe como a própria Andressa trouxe quais eram as nossas lacunas enquanto pesquisador e que a gente poderia construir de forma coletiva foi que foram surgindo os temas que hoje a gente que hoje a gente está nos aprofundando que essas questões de educação e biodiversidade justiça ambiental racismo ambiental as questões de gênero que envolvem a pesquisa na universidade e assim por diante eu acho que talvez a gente pode pensar nesse caminho como nos fortalecer enquanto coletivo de forma afetiva amorosa com coragem com respeito e só o último comentário prometo eu queria depois Ana que você contasse um pouquinho sobre essa metodologia da tertúlia porque tanto eu quanto a Rebeca a gente já estava aqui comentando no privado que é um conceito que a gente gostaria de se aprofundar então quando você for fazer sua fala se você puder contar um pouquinho mais sobre isso obrigada gente Pô Ana que grato demais que privilégio poder te ouvir assim e chamo aqui a Fernanda e queria só destacar as perguntas que a Andressa e que o pessoal quem mais fez foi a Raquel Ana e Paula fizeram também para nos provocar o que a gente pensa com educar e professar a Andressa me provocou muito aqui com isso quero deixar registrado aqui nisso e também o pessoal do alguma diferença humana que não cabe em algum coletivo então perguntas para a gente também pensar mas eu queria chamar agora a Fernanda fica à vontade querida obrigada bom dia a todos todas eu caí não sei porquê eu fui na sala na sala nove gente olha e depois sei porquê que aconteceu a gente fica com umas coisas na cabeça e acaba fazendo errado e eu acho que o nosso trabalho tinha vindo para cá então prazer enorme desculpa aí o atraso a confusão pessoal do dia e já cheguei ouvindo muita coisa bacana e também dar um bom dia ao Tiago e a Fátima que estão aí cuidando tudo bem Tiago tudo jóia eu sou Fernanda sou professora da UFOP no Campo de Mariana então estou pertinho aí de Belo Horizonte e outros nem tanto né Bahia nem tanto e outros mais eu não vou fazer uma apresentação que vocês já fizeram a Fátima me situou já fizeram uma apresentação dos trabalhos se me permite eu vou dialogar um pouquinho com o que apareceu e o que a gente faz assim adianta um pouco e não vai tanto pra trás não é verdade vocês permitem né então o trabalho que a gente faz aqui na UFOP também é com alfabetização de adultos e eu trago dois pontos que nos foram assim muito interessantes das falas que me antecederam da Andressa da Anne e né a pergunta do Antônio então já começo comentando a partir desses comentários o nosso trabalho é em espaços não formais é um centro de atendimento ao adulto e ao idoso então trabalhamos também com esse local é um local em Mariana que oferece o bem viver e dentro desse bem viver nós conseguimos um espaço para a educação para a alfabetização na perspectiva do letramento são a maioria são mulheres são mulheres negras que tiveram sua vida em campos rurais impedidas ali por N razões de ter na infância na adolescência um contato escolar e hoje vão vão assim se deleitar um pouco com a educação não formal e é esse tipo de educação que nós estamos pensando e eu achei legal essa ideia da Anne das não certezas é um campo quando a gente trabalha na educação de idosos adultos é um campo totalmente da incerteza as pedagogias são do descobrimento acho que a gente tem que pôr mais na pedagogia de Paulo Freire que é do descobrimento pelos sujeitos pelos seus modos de transitar e de ver a vida principalmente o modo de interpretar a vida eles ensinam muito então é um espaço não formal que o professar não tem lugar o professar ele não encontra eco é assim uma coisa inédita mesmo todo dia é um inédito viável primeiro que o trabalho se realizava dois dias por semana e depois pelos sujeitos passou para três dias por semana porque é necessidade deles pedirem e tudo mais e a linha que a gente vem descobrindo é a comunidade como local para ler e escrever é uma linha de trabalho que muito levada pela Judite Calma do México que ela tem um trabalho amplo nessa área a comunidade como espaço de leitura e de escrita o que rola na comunidade o que rola de escrito nos murais nas paredes nas placas em tudo então esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo só eu como coordenadora e aprendiz mais que tudo com duas bolsistas que não puderam estar aqui hoje porque estão em aula e nós já tem assim anos que nós fazemos isso e olha o ano que vem completam dez anos e olha é cada dia um aprendizado cada ano é uma coisa nova é um trabalho novo uma recriação então acho que Paulo Freire nos ensina isso o ser da história do cotidiano do nada pronto do fazer e do caminhar junto com os sujeitos e aprender com e alfabetização isso é um dilema porque alfabetização tem método tem posição tem jeito de fazer e de repente é tudo quebrado e a gente volta de novo e volta de novo é um eterno ir e vir por isso que às vezes cansa as pessoas que trabalham com alfabetização falam gente eu não consigo porque não tem esquema não tem esquema o esquema é construído né o esquema é construído com o grupo que frequenta com o desejo do grupo então isso é parte do cotidiano assim do que tem sabe Antônia a partir do entorno da circulação circular no social estar no mundo é pensar em estar com o mundo isso com alfabetização é muito legal a Judite né é Judite Kalman a Judite tem ela trabalha muito com a gente e ela tem um texto muito bonito que é ler e escrever na praça sabe mesmo da central do Brasil das escritoras dos escreventes ali pro povo é muito próximo daquele do livro da Judite Kalman escrever na praça que é escrever pro outro né então a gente fica por aqui também pra ir conversando obrigada Tiago Fátima ô Fernanda duas ah falhão duas coisas Fátima aqui é o seguinte primeiro que eu queria pedir desculpas aqui a agarca que eu cometi que é o seguinte Fernanda eu tava assim olhando pra você e falando assim eu conheço essa versão aí eu conheço e a Fernanda é uma querida queridíssima que magia parceira aqui do Leôncio na UFMG só queria deixar registrado que a Fernanda que eu fiz um filme ano passado sobre Paulo Freire e tudo mais que vai ter até uma exibição amanhã e a Fernanda foi uma das colaboradoras e Fernanda outro perdão é que o seguinte eu conferi aqui o seu o seu trabalho ó o trabalho da Fernanda é a alfabetização de adultos e idosos é uma perspectiva freiriana o trabalho dela tá no caderno de resumo mas não tá na programação Fernanda é possivelmente eu não sei se foi porque vocês não receberam responderam o nosso e-mail muito possivelmente é porque a gente só colocou na programação quem respondeu o e-mail que ia vir aqui pra conversa mesmo de toda maneira seu trabalho tá nos cadernos de resumo e eles vão ficar lá registrados e aí fica o convite pra gente ler o resumo dela e que bom que você tá aqui pra gente poder também conversar e só queria dizer que a Fernanda é uma queridíssima Fernanda eu te agradeço muito pela participação você já viu o filme depois a gente conversa pra fazer uma exibição o Tiago eu acho que esse jeito de Fernanda falar se ela contando era duas vezes passou pra três vezes porque é um jeito muito amoroso já tô me sentindo próxima dela mesmo estando aqui no norte e aí eu acho que nada por acaso acho que não tá na programação é um convite a todos nós acessarmos realmente o caderno de resumos pra conhecer as pessoas um pouco mais gente acho que esse tempo vai ser muito pouco aqui então tem lá os e-mails né um convite a vocês observarem isso observarem o restante da programação também e saber que muitas delas como a nossa tá no YouTube caso alguém tenha perdido alguma coisa que era voltar a fita né olha eu sou do tempo da fita cassete se quiser voltar rebobinar dá pra assistir lá de novo então fica aí o convite também a gente tem alguns convites tá já vou colocar aqui mas no final também repito é um livro que tá na sua pré-venda né sobre o estudo com Paulo Freire que é Paulo Freire Educação Popular Esperançar em Tempos de Barbárie depois a gente vai colocar o link aqui mas vocês fiquem atentos e uma coisa bacana que em torno da leitura e da conversa do diálogo surgiu no encontro passado foi um grupo de leitura gente de Paulo Freire e também de outras pessoas tá a gente leu um livro por mês a gente leu Paulo Freire Bell Hooks e agora a gente tá lendo o Extensão e Comunicação o próximo encontro é na segunda também tá nas redes sociais do Clarec então quem quiser acompanhar fica aí o convite tá bom e aí seguimos com as nossas inscrições isso é a Ana agora temos uma hora e meia confere Tiago não não temos temos mais uma hora de conversa uma hora isso ainda dá dá bastante caldo aqui mas é uma hora apenas eu vou mandar o caderno pra você aí Rebeca vai lá Ana Oi gente então vou retomar aqui a provocação que o Antônio trouxe né de partido cotidiano eu tava pensando a saúde ela é muito protocolar né e é sempre desafiador a gente pensar que o protocolo não vai caber na vida das pessoas né não cabe na nossa não cabe na vida de ninguém porque a vida ela vai acontecendo assim aos gritos aos saltos né então a gente vai ter questões crenças corpos que estão pra além desses protocolos né ainda que o protocolo também seja importante então uma sociedade como a nossa voltada pela desigualdade pela dissemelhança que o Antônio mesmo colocou com vidas que valem mais vida que valem menos acho que pensar a saúde a partir do cotidiano é dialoga muito com essa superação das situações limite assim pra trazer é um conceito vamos dizer né uma perspectiva outra perspectiva do Paulo Freire né as situações limite às vezes elas são as próprias respostas que a gente individualmente como profissional como serviço de saúde é com e para as pessoas é as respostas que a gente dá né pra e com as pessoas nos processos de saúde de doença que elas vivem de modo tão particular assim e quando a gente vai além dessas situações limite a gente pode encontrar e construir isso que a Fernanda acabou de trazer que são os inéditos viáveis né então eu acho que o partido cotidiano também é um convite pra gente pensar nesses movimentos né a universidade ela sempre foi reconhecida no nosso grupo especialmente nesse grupo de tertúlia como um lugar que também foi um espaço de deformar e de informar né as nossas existências não foi um espaço só disso foi um espaço muito positivo mas também foi um espaço disso e nosso exercício é na extensão ainda que às vezes de forma tímida às vezes de forma desanimada assim pelo menos eu tô num num momento assim que eu olho pro nosso grupo e sinto um desânimo desse grupo né nesse momento atual é um exercício assim uma faísca de resgatar de tensionar essa formação criticamente e de superar as situações limite que estão postas ao nosso redor né e daí eu vou tentar ser breve aqui também pra poder contar um pouco da nossa do nosso jeito de construir essa experiência da tertúlia que foi uma coisa que a Anne que a Anne trouxe né que a Anne pediu o espaço da tertúlia se a gente for pegar as referências né de como ele surgiu é uma metodologia de aprendizagem dialógica então a ideia é considerar os conhecimentos que as pessoas trazem na interlocução com as possíveis interpretações que elas fazem com os textos que a gente pactua pra ler a leitura dos textos e daí especificamente do nosso grupo as leituras dos textos de Paulo Freire vão servir assim pra pra gente fazer essa interlocução né então existe uma série de pressupostos que autores definiram pra essa tertúlia né pra essa metodologia da tertúlia depois eu posso colocar o meu e-mail aqui a gente pode seguir conversando sobre esse aspecto mais assim do que do que constitui uma tertúlia ou do que a gente conseguiu se aproximar nesse tempo né do que seria uma tertúlia e como a gente reinventou esse processo mas o nosso grupo especialmente a gente pactuou encontros quinzenais que às vezes não conseguiram seguir esse esse cronograma e a gente combinava qual trecho a gente gostaria de ler então um trecho que fosse viável pra vida das pessoas né então ah vamos ler o capítulo um do livro tal a gente se comprometia a fazer essa leitura prévia e se encontrar numa roda lá dentro da universidade né num espaço da universidade que tinha um três grandes momentos que era um momento pré-tertúlia um momento intra-tertúlia e um pós onde a gente tentava trazer os elementos da nossa leitura que foram destacados por cada uma e cada um de nós individualmente e pensar o que que houve de encontro desencontro o que que a gente consegue fazer de reconhecimento ou de não reconhecimento a partir da nossa prática e isso era na verdade o que preenchia recheava o nosso encontro de uma hora e meia mais ou menos o momento pré e pós eles serviam exclusivamente assim pra gente tentar criar um clima pra que isso fosse possível e pra gente conseguir criar um lugar confortável um lugar de respeito pras pessoas que estavam lá e também assim seguro pra gente poder inclusive falar nossa ali esse negócio não entendi nada ou ali esse negócio não concordo com nada não me vejo aqui ou me vejo muito né então a gente basicamente assim eu não sei se deu pra entender mas a gente fazia esses movimentos de a partir de uma leitura prévia se encontrar pra uma troca sobre essas leituras então era esse movimento que a gente fazia e daí no final do encontro a gente pactuava o que a gente faria no próximo encontro e com isso a gente ia fazendo um grupo de acompanhamento de leitura e de trocas sobre de um determinado livro e chegava um belo dia que a gente conseguia dar conta de fazer a leitura completa desse livro e a gente pactuava um próximo e assim a gente foi indo foi tipo isso é tipo isso eu tava mudo aqui beleza agora é minha vez a inscrição eu também tenho direito a inscrição então eu vou tentar eu queria trazer uma coisa seguinte eu queria pegar todas essas provocações do Antônio da Andressa sobretudo o Antônio que trouxe primeiramente sobre a diferença a desigualdade e também trazer aqui quem é que apresentou mesmo foi Raquel e Paula Raquel e Paula vocês apresentaram eu quero provocar vocês o seguinte quando a gente eu quero ouvir vocês mais vocês sobre o trabalho eu tendo a olhar esse termo universal com muitas ressalvas o que é universal o que é isso e quando vocês perguntam alguma diferença humana que não cabe em algum coletivo e a gente pode essa pergunta é ótima eu pergunto assim porque a diferença tem um assim eu posso estar falando besteira em um lugar sensível aqui mas eu acho que é o seguinte tem uma importância política na diferença obviamente filosófica na diferença de se enxergar pelo olhar do outro se enxergar na diferença do outro e quando vocês trazem então eu queria que vocês falassem mais sobre o que é esse desenho universal Paulo Freire o desenho universal de aprendizagem o que é isso como que é a diferença eu devolvo a pergunta para vocês onde cabe a diferença nesse desenho universal de aprendizagem entendendo que os sujeitos tem suas especificidades e que isso traz a diferença e pelo que eu entendi pelo resumo de vocês vai além da educação especial ou seja existe a educação especial que também é um outro campo da área de educação super importante tem seus estudos mas que é para além disso que é essa educação inclusiva que também entendendo que todos nós temos nossas eficiências e nossas diferenças mas eu queria que vocês falassem um pouco então eu devolvo a pergunta onde cabe a diferença nesse desenho universal então eu queria só que vocês me falassem porque eu tenho muitas ressalvas quando você fala universal meu pelo até arrepia assim opa o que vocês estão falando de universal o que é isso que existe algo que é universal a gente é tão diferente um do outro mas quero entender mais vocês nesse lugar aproveitando que o Antônio disse isso aí também e quero já em seguida também aproveitando aqui perguntar para você Andressa que você disse que não era uma aluna então eu te pergunto o que você era então o que você é é claro não quero ser reducionista mas o que você pensava você não era aluna era o que ou o que no plural mas vai lá Raquel Paula fiquem à vontade e todo mundo na verdade fica à vontade a questão da universalização Tiago é bem para a ideia de oferta porque a variabilidade está posta e aí quando eu falo de variabilidade é essa noção das diferenças humanas variam muito quando você tem um grupo todas essas diferenças quando o Paula e eu começamos a estudar isso a gente queria assimilarizar colocava como similares a ideia lá do professor Howard Gardner que para quem talvez não esteja familiarizado é aquele autor que falou das inteligências múltiplas ele fala que existem múltiplas formas de inteligência em todos nós a gente se habilita mais numa na outra tem um talento mais acurado numa ou na outra mas a gente tem várias inteligências diferentes musicals social natural etc são 13 se não me engano e aí a gente se incomodava muito dessa noção de múltiplas inteligências não aparecer nos estudos de desenho universal e aí quando a gente foi aprofundando mais nos estudos de desenho universal a gente entendeu que eles chamam isso de variabilidade porque está muito além das múltiplas inteligências então eles a ideia da universalização é considerar a priori que todos somos diferentes e que por sermos todos diferentes no formato de escola que a gente tinha até agora não estávamos todos incluídos e aí tem uma questão e aí tem muitas questões na verdade que envolvem esse tema que vem de muito tempo atrás inclusive uma questão de nomenclatura né lá muito tempo atrás eles chamavam as pessoas com deficiência de excepcionais depois eles começaram a entender que se chamasse de especiais seria melhor mas aí teve eu me lembro de um debate que eu participei com o professor Moacir Gadotti que ele começou o debate dizendo mas eu também tenho necessidades especiais eu tenho necessidade de amor isso não necessidade especial e aí ele levou para o debate essa ideia do que é ter uma necessidade especial são só as pessoas com deficiência que tem e aí essa questão toda da política pública de ofertar educação para todo mundo que é mais recente no Brasil a ideia de abrir escolas comuns para pessoas com deficiência porque a gente vinha num paradigma até ali a gente vinha num paradigma segregacionista pessoas com deficiência tinham escolas especiais para aquela deficiência específica que ela tem e a partir dali a ideia era que as escolas se abrissem para que todo mundo independente da condição destaque viesse no preceito político lá do documento existe um escopo de atendimento para essas pessoas que na vida real não existe então a ideia era que viessem pessoas com deficiência para a escola comum mas que houvesse uma teia de profissionais da saúde das outras áreas da psicologia que auxiliasse os professores na hora de atendê-los só que na prática na escola a gente começou a receber essas pessoas sem esse apoio e sem também uma formação adequada para conseguir atendê-los a contento e aí o que a gente vê é um movimento assim a gente tem falado muito o trabalho que a Paula e eu recentemente apresentamos fora do Brasil a gente falou muito na garra do professor brasileiro porque a gente tem que se virar quando não tem recursos e aí a gente vê muito e a gente brincou com isso que algumas professoras e estou falando feminino porque realmente no nosso contexto eram somente mulheres precisavam ter na hora de olhar para esse aluno um sentimento daquela mãe que tem um filho atípico e que precisa ir na frente eu tive uma aluna na graduação que usava cadeira numa época que nem todos ainda nem todos os lugares estão acessíveis para cadeira mas essa mãe era muito presente e aí quando eu falava por exemplo vamos visitar um museu na aula seguinte a mãe vinha com a notícia de que ela tinha estado no museu e não tinha jeito de entrar cadeira naquele museu o que ela ia fazer para a filha dela participar da atividade então nós professores que recebemos alunos com deficiências na escola tivemos que implantar a gente tem um tanto esse cuidado com os alunos então a gente teve que trazer uma noção de mãe para a ideia de e aí como que eu vou ofertar uma educação de qualidade para esse estudante que não ouve e para esse que não vê e para esse que tem deficiência intelectual e para esse aqui que não faz assim o desenho ou escrita como eu vou fazer e aí a gente fica ainda temos um grande número de profissionais que fica completamente perdido nessa situação que é já real já está posto que as escolas são inclusivas é claro a gente mencionou e é até saudável que a gente não entre muito no assunto da questão política porque ela realmente nos desgasta a todos muito acredito eu da mesma forma a todos que estamos reunidos aqui a gente teve retrocessos significativos nesse campo nos últimos quatro anos é como se a gente tivesse caminhado alguns passos e desse para trás vários outros durante esses quatro últimos anos então a gente está num momento um pouco em suspenso porque dependendo do resultado do dia 30 a gente não vê perspectiva de conseguir dar passos adiante nesse sentido então voltando para a noção do universal que foi que imperou na sua questão aí né Tiago a palavra universal está numa nomenclatura lá do desenho universal da arquitetura que tinha uma intenção de acessibilizar lugares e aí eu acredito que quando o professor Ronald Mace usou o termo universal ele queria abranger mais gente esse lugar aqui precisa acolher não ter barreiras para o universo humano que pode frequentar ele de hoje até um futuro próximo né porque e aí ele fala uma coisa muito bacana nos escritos que ele deixou né ele fala assim hoje você não precisa de cadeira mas amanhã você pode precisar no fundo no fundo tempo todo nós temos deficiências e eficiências eu uso cadeira sempre você nunca usou mas você vai ficar velho vai precisar de bengala você talvez tenha alguma condição de saúde que te exija sentar numa cadeira e aí você não vai acessar os lugares então a gente quer que os lugares estejam universalmente acessíveis e o grupo que trouxe a noção de desenho universal para a aprendizagem estava trabalhando num hospital com crianças fora da escola e queriam ajudá-las a estudar e aí eles começaram o trabalho com tecnologias assistivas né muito ligado a computadores para poder permitir para crianças que não conseguiam escrever com lápis digitar no computador começou bem assim simples e hoje é um estudo muito mais profundo no sentido de tornar universal uma aula uma escola uma experiência educativa né Paula quer falar uma coisa aí nesse sentido não eu ia só fechar assim costurar falando que quando a gente pensa né nas formas de aprender e na variabilidade humana nas diferenças enfim e aí colocando tudo quanto é diferença né tipo assim pode ser diferença física no sentido de deficiência eficiência mas pode ser diferença no modo de pensar enfim quando a gente coloca e a gente vai tentar por exemplo planejar uma aula uma aula para essas pessoas quando eu olho para uma sala de aula que aqui onde estamos né no meu universo tem em torno de 30 alunos numa sala de aula né então são 30 30 pessoas completamente diferentes e aí eu penso e eu vou fazer uma aula né eu vou planejar uma aula então é pensar nessa aula de forma que ela que eu consiga atingir esses alunos que eu consiga mover esses alunos o máximo possível na mesma direção assim no sentido do que é meu objetivo de aula então se eu sei que o Thiago ele é um ele vai super bem só escutando mas eu sei que a Fernanda precisa de recurso visual que a Andressa ela é do fazer ela precisa fazer alguma coisa então já posso pensar numa aula que ela vai ter todos esses recursos que vai ter um recurso visual para dar suporte para a Fernanda conseguir eu vou fazer uma explicação oral eu vou pedir para a Andressa participar e me colocar a visão dela para ela explicar esse conteúdo para um outro colega então eu já vou pensando numa aula que as pessoas consigam participar se envolver e ter acesso às informações trazidas com o máximo de facilidade possível sem colocar barreiras igual por exemplo quando a gente usa aqui o recurso da audiodescrição cada um se apresenta se coloca a gente está tornando um pouquinho mais acessível para alguém o que está acontecendo aqui porque a pessoa às vezes não está vendo ou porque ela não pode ver ou porque ela está ali lavando uma louça enquanto ela está aqui escutando a gente enfim a gente vai tornando isso mais acessível independente do que que é a barreira da pessoa dar mais recursos e isso não vai ser bom só ah porque por conta da Fernanda ou da Andressa ou do Tiago quando a gente vai colocando uma multiplicidade de formas de apresentar a mesma coisa discutir a mesma coisa vai ser bom para todo mundo porque ele vai tornando um conhecimento mais profundo cada um vai construindo aquilo ali de forma mais profunda porque não só na participação em si de estar ali mas também na troca com o outro que também vai desenvolvendo empatia quando você percebe que olha isso aí que ela está passando agora eu nem precisava dessa informação porque eu já entendi lá quando a Raquel explicou mas às vezes para outra pessoa aqui que não tinha chegado lá essa costuradinha final vai fazer mais sentido vai fazer ela entender melhor essa resposta então o desenho universal ele é nesse sentido quer dizer que a gente vai conseguir atender todo mundo não não quer é um sentido de potência é um sentido de direcionamento é o que a gente quer é a nossa missão e essa questão impulsiona a gente a buscar abarcar mais eu acho que seria uma utopia falar que a gente vai conseguir isso em algum momento mas é muito importante caminhar nesse sentido e perseverar no sentido de cada vez a gente vai conseguindo um pouquinho a mais Paula eu acho até que dialoga com a pedagogia dos multiletramentos né sermos multiletrados observando também aí vários os sentidos ativados para aprender né já que a gente está falando aí de uso de freio de outras leituras e aí essa ideia de rede é muito bacana eu vou lá no YouTube para trazer para cá um comentário da Conceição já que a Andressa vai responder a pergunta do Tiago também ela diz que tem uma atividade né a Conceição Linhas e Sentimentos cartas e e-mails com os alunos que ela já citou aqui da educação de jovem e adultos né realmente Fernanda juntos no chão da sala vão se construindo a metodologia e o conhecimento ela disse que a Andressa que provocou ela com essa provocação então aí vai todo mundo enredado né nesse sentido Tiago você se sentiu contemplado claro claro nessa universalidade adorei 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 vamos para Andressa só comentar do nosso grupo aqui Fátima porque a Fernanda que chegou um pouquinho depois que ela se perdeu aí na sala ótimo ela comentou de estar pertinho do Tiago mas nós estamos aqui quase do Oiapoque ao Chuí Fernanda a Fátima está lá no Amazonas Alecandra no Sul tem um grupo bem cheio de Brasil Raquel vocês falando tanto aqui eu fiquei com pena gente eu não mandei um resumo mas só queria dizer para vocês que eu trabalho aqui na Universidade do Estado do Amazonas e coordena um projeto de extensão que articula bibliotecas comunitárias no Amazonas então assim não tem ainda uma rede e a gente está nessa articulação e a gente fez um filme Tiago um documentário de 20 minutos está no YouTube pessoal acho que é legal chama Cachoeiras de Letras porque parte aqui de um geoparque chamado Cachoeiras do Amazonas fica na cidade de Presidente Figueiredo que são cidades que dá para chegar de carro Figueiredo Itacoatiara e Manaus então e uma novidade é que a gente está abrindo aí no Centro de Saberes Indígenas Carapã na Biblioteca Comunitária então acho que a biblioteca também é esse espaço não formal que possibilita muita troca então embora não tenha inscrito o meu trabalho queria convidá-los a assistir aí nosso filme tá e no chat pessoal tem o caderno de resumos só para reforçar o link o link para a presença também por favor não esqueça enquanto a gente está conversando o link para o nosso grupo de leitura Freire tá bom e o que mais couber vamos para o próximo Andressa Tiago a próxima inscrita e Andressa só queria só queria dar aqui porque a Rebeca vai ter que sair Rebeca logo agora que eu ia ter uma pergunta para você você tem que sair mas não mas tem que esperar a Andressa a Anne está aqui tá então ótimo então beleza tá bom obrigada gente muito bom tá bom vamos tirar uma fotinha com a Rebeca vamos tirar uma fotinha com a Rebeca vai Rebeca vamos tirar foto vai lá aqui eles iam abrir a câmera a gente vai tirar a foto agora legal você tira o Tiago tirei tirei aqui acabei de tirar ah maravilha estão todos sorrindo tchau gente parabéns viu muito bom essa manhã aqui beijo é nóis força aí para todo mundo obrigada Rebeca tchau bora Andressa lembra só o nome da pessoa do Youtube é a Conceição muito obrigada a Conceição fico muito feliz tá pela pelo insight pela minha provocação isso é muito importante é respondendo Tiago na época eu obrigada não assim na época eu me auto intitulava estudante eu sempre colocava nas minhas atividades estudante hoje refletindo a partir da sua pergunta eu acrescento eu coloco um adjetivo junto a esse estudante que seria uma estudante curiosa eu era e sou uma estudante curiosa eu acho que isso que me trouxe até aqui não só até aqui a conferência mas até esse caminho que eu estou trilhando na minha vida acho que gostar de estudar o querer estudar e a curiosidade pelo estudo voltando aqui a a pergunta acho que da Raquel que ela colocou há alguma diferença humana que não cabe no coletivo comum eu fiquei bastante reflexiva com essa pergunta porque de fato ela é muito importante eu estou trabalhando na minha pesquisa da monografia com o filósofo francês Jacques Rancière e ele traz o conceito eu adoro também ele traz o conceito da partilha do sensível o que seria essa partilha do sensível um comum partilhado com partes exclusivas com partes separadas então eu acho que a diferença humana que não cabe no coletivo comum é justamente o ser humano em si que ao mesmo tempo é coletivo oi enfim que ao mesmo tempo é coletivo mas também é é um é um não entende é como eu gosto de analogias né gente é como se fosse um conjunto de células cada célula é uma célula mas todas as células formam o corpo eu fiquei muito eu gostei muito da pergunta só queria deixar aqui eu gostei muito da pergunta é e falando também de novo sobre o que a Fernanda trouxe né que é a questão do do não do não se programar não poder professar no espaço de educação não formal e é exatamente isso é um dos princípios né a essência da mediação cultural é uma troca né então ao mesmo tempo que eu vou dar o meu conhecimento ao outro eu também vou pegar o que o outro tem para me dar e nisso a gente cria uma relação e cria um contexto né e um texto então ai gente muito bom estar aqui com vocês eu estava muito nervosa muito nervosa mesmo incrível muito incrível mas que pena isso né Andressa talvez você fique nervosa porque nossa educação é muito punitiva né e o aluno pouco pode falar então a gente não se sente à vontade e olha como está à vontade eu já estou vendo assim Andressa no futuro né gente uma bola de cristal essa professora professando ensinando tudo junto ao mesmo tempo agora Andressa que eu sei que o Antônio está na vez mas só compartilhar uma angústia por exemplo em sala de aula eu se ocupo um lugar da universidade eu tenho currículo se tem tudo por trás que burocratiza a ação né como que eu posso fazer para driblar isso e aí vocês foram trazendo muitas experiências mas então tá eu hoje repenso minha avaliação meus conteúdos e tal muitas vezes eu me sinto naquela naquela linha ainda de não ouvir mas foi incrível como no último dia um aluno quietinho gente ele é quietinho fazer todas as atividades ele veio agradecer professora eu tinha outra expectativa então acho que esse agradecimento também é legal porque você leva conteúdos mas conteúdos que potencializam o outro né como as meninas estão falando de uma universalidade às vezes a gente não sabe como vai tocar também né nessa perspectiva freiriana mas a gente vai seguindo eu fiquei curiosa para ouvir o Antônio que ele vai comentar então como funciona na educação formal né Antônio eu queria só Antônio você vai abrindo aí dedurar a Andressa porque é o seguinte ela falou que está nervosa e tudo mas no resumo dela ela não é que ela apresenta o trabalho dela ela propõe uma conversa ela propõe isso aqui tipo assim o que eu quero dizer é ela propõe que ela já propõe a conversa aberta ou seja isso que eu e a Fátima estamos fazendo ela propõe isso ela foi além assim ela não só apresentou o resumo dela ela propôs o resumo e como seria a conversa aberta então Andressa foi ótimo ler esse resumo porque você foi assim vai ser assim vamos dividir assim e depois vamos provocar assim e que bom que você está aqui só bem rápido assim eu vou só um minuto um minuto Antônio desculpa mas é porque a partir disso a conversa está sendo gravada eu pretendo construir um ensaio a partir dessa conversa então eu vou mandar para a galera da organização do Emancipa assim que estiver pronto torçam por mim e é isso muito obrigada aprendi muito muito bem gente pois anotem o nome dessa graduanda aí anotem contigo Antônio contigo o som Antônio é liguei então eu queria agora em continuação com a Andressa bom eu não sei mas eu acho que num certo sentido eu tenho que eu tenho que me colocar como professor eu sou professor profissional num espaço de educação formal isso era uma das grandes preocupações do Paulo Freire como você combater a educação bancária mas ao mesmo tempo num certo sentido preservar um pouco o espaço a posição do professor especialmente nos espaços de educação formal e aí eu assim comentando né quer dizer se eu entendi corretamente né a provocação que a Andressa propôs do Educar versus né diferente do professor eu acho que o professor é exatamente um pouco a compreensão tradicional né do professor como alguém que tem um pouco a ver do meu ponto de vista isso tem um pouco a ver com aquela ideia de você interpretar a diferença como desigualdade isso essa interpretação pode ser muito bem intencionada né o professor é alguém que está numa posição superior porque ele tem um tipo de saber especialmente assim o saber científico né tem toda a tradição né da ciência o saber científico como alguma coisa que é muito relevante e que precisa ser e que aquele que está numa posição inferior cb para sair da posição de inferioridade Paulo Freire o tempo todo né comenta isso agora eu acho que tudo bem então vamos desfazer essa interpretação e num certo sentido colocar a relação de professor com estudante como uma relação de igualdade mas isso não significa anular a ideia né porque eu acho que aí para talvez mudar isso seja interessante a gente compreender o processo nas educação formal de ensino aprendizagem como um processo que está orientado para um desenvolvimento digamos assim do poder da potência de autorrealizar-se de cada um né o caminho de autorrealização é muito diferenciado né todas as características que entram no caminho no discernimento a construção que cada um vai fazendo do seu caminho de autorrealização agora a ideia é que na educação formal você tem um repertório de saberes que precisa ser ampliado diversificado com certeza né mas um repertório de saberes que tem um certo aspecto da tradição né e o professor em princípio é o que ele que simplesmente tem mais familiaridade ou talvez mais experiência né nos usos que esses saberes podem ter para diferentes caminhos de autorrealização então não é que ele está transmitindo algo mas ele está digamos assim difundindo um repertório de saberes que cada um cada eu acho que cada estudante né para usar o termo que cada estudante que cada aprendiz né na verdade e por isso é que o professor aprende ao ensinar também porque ao ensinar ele também vai aprendendo novas possibilidades de usar aqueles saberes a partir do diálogo né de usar aqueles saberes para o seu próprio caminho de autorrealização ele também vai digamos assim alterando redirecionando seus caminhos de autorrealização enfim eu só queria falar um pouco assim porque eu acho que a diferença entre o educar e o professar precisa ser compatibilizada com um pouco a ideia de que o professor ele tem um papel né quer dizer especialmente nos espaços de educação formal e todo inclusive né claro tem toda uma discussão sobre os currículos os conteúdos curriculares claro que tem muitas relações né infindáveis relações de poder envolvidas na definição dos conteúdos curriculares mas a gente não acho interessante a gente trabalhar com a ideia de que os conteúdos curriculares da tradição né de uma tradição que sem dúvida tem componentes né coloniais de componente de dominação colonial mas eles é outro negócio né a tradição ela se diferencia também então o fato de conteúdos curriculares terem sido produzidos em civilizações colonialistas não significa que eles não possam ser usados apropriados e usados em caminhos de autorrealização de colonial então acho que a gente é um pouco essa preservar um pouco estou falando aqui como o professor de um espaço de educação formal era isso é Antônio a gente a gente às vezes também sente angústias né acho que você também me salvou né porque assim poxa eu estou ocupando esse espaço qual a minha responsabilidade ao ocupar né tem esse esse currículo como eu posso fazer diferente como eu posso manter como a Andressa acho que a preocupação da Andressa né gente pelo que eu vejo como graduando assim ela tem uma responsabilidade familiar que ela é a primeira a acessar esse espaço ela não pode esquecer essa memória e ela tem que continuar fazendo diferente né marcando essa diferença atravessada pelo que ela propõe aí como curiosidade né Andressa você propõe uma estudante curiosa porque isso é incessante acho que isso é bonito no Paulo Freire também quando ele desperta e nós olha isso é incessante ninguém tem que parar essa chama mas a gente sabe que tem realmente professores que professam no sentido de impor né Antônio com tanta eu acho que com tanto prazer até sabia em cima dos alunos de uma forma assim conservadora no pior que ela traz porque aí você traz uma ideia de conservar pra gente pensar memória história né enfim acho que é isso mesmo então quando a gente dialoga aqui gente acho que salva né a gente é por isso que é bom esse dar as mãos né Vitor e agora a Fernanda que tá né a Fernanda e depois a Andressa é isso inscritas é né isso Fernanda compartilha mais um pouquinho com a gente também sua experiência dentro e fora do espaço formal o não formal todo mundo aqui parece atravessar né esses espaços eu acho e por isso por isso né a gente comenta com a Andressa e com as meninas que cada evento a gente entra também eu também entro assim sem saber assim certo a gente fica com receio porque olha o conhecimento que vocês trazem que grandeza todo todo o espaço que a gente entra de congresso e tudo pra nós é uma novidade em qualquer momento né eu tava observando a fala da Raquel e da Paula gente que riqueza que riqueza de trabalho né inclusive é é é pensando não teve como ela ser mais freiriana na fala dela de preparar a aula para o tipo de sujeito né que ele vai lá né teve coisa mais assim mais é mais assim é é humana né uma educação humana que a gente tá precisando às vezes né e quando é porque veja bem quando a Andressa fala também né do Jacques Franciere tem ele tem um livro também interessante que é o mestre ignorante que ele bate muito né gente ele bate muito não bate com o conceito de inconclusão do Paulo Freire nossa né do outro lado eles dialogam nesse sentido Andressa de repente pode fazer uma ponte por causa disso a nossa inconclusão né a nossa própria inconclusão de fazer a história estar com a história na história que é dificílimo né analisar o presente vivendo o presente e também essa nossa em conclusão que a gente precisa do outro das outros olhares das outras partes né e com o Antônio isso ajuda muito a gente a pensar né Fátima o local institucional da gente o cuidado com ele e que como diz Paulo Freire é um local de poder o local da universidade de professor universitário de professor na escola de professor no nível básico é um local de poder né então esse cuidado que a gente tem porque aí ele chama atenção da gente ele triangula sabe eu gosto muito de ver o trabalho do Freire triangulado então veja bem você tem você tem então inacabamento numa das bases do triângulo você tem a inconclusão então com isso se a gente consegue dialogar você tem pode ter uma utopia você pode partir uma utopia de ser mais né de passar a passar a situação limite que a gente tá de inconclusão que são os alunos com deficiência ou com com diversidade funcional eu tenho gostado mais Raquel diversidade funcional eu tenho gostado tanto disso gente eu tenho gostado tanto desse termo ele tem falado tanto assim pra gente diversidade funcional né ele abre um leque assim muito bom então a gente como professora ali também né achando já vai pro outro conceito do Freire que a gente pode triangular né não tem saber melhor ou pior tem saber diferente então não pode ter sobreposição já que ele é diferente ele é o mesmo passo né não tem melhor nem pior então na base do triângulo aí dialogar um saber diferente com outro saber diferente você também tem essa utopia da educação né então os triângulos assim triangular ideias com Paulo Freire tem sido um exercício que eu tenho gostado muito gente pra não ver só assim uma frase solta um conceito solto porque ele é super amarrado né então a utopia mesmo a questão da utopia ele dialoga com a radicalidade que eu vi na Raquel e na e na Paula radicalidade e vi também na Andres radicalidade em que sentido né você viu a situação atual dialoga com ela situação atual sujeito né na opressão e você é movida tem que se indignar aí é pedagogia da indignação você tem que se indignar tem que ser movida por um sentimento de indignação raiva de ódio pra poder chegar no amor que é a parte da transmutação né então eu acho esse a fala de vocês tão linda assim também igualmente da igualmente da Ana que fala da tertúlia literária né porque veja bem a tertúlia esse conceito né é escutar o outro ó escutar o que que você tem pra dizer que é um trabalho da educação formal né Antônio escutar vai escutar o que que aquele corpo aquele sujeito aquele aquela variedade humana maravilhosa tem pra falar né hoje é de ver Paulo Freire a gente fica aqui 15 dias né só nesse só numa pergunta né ô Fernanda aqui é só aquecimento aqui é só aquecimento é o ensaio pra nossa amizade que eu acho que é isso é o que nos fortalece a primeira pergunta que você perdeu é uma pergunta boa sobre como enfrentar esses momentos políticos que às vezes a gente olha pro nosso lado pode ser o irmão Tiago provocou a gente que tá ali não é nem pensando diferente mas tá ali votando diferente numa diferença que nos preocupa né e aí eu acho que essa relação da amizade que Antônio nos provocou e todos aqui porque não sei se vocês perceberam são campos diferentes de atuação mas que estamos dialogando aqui gente com tanta naturalidade que eu nem percebi a hora passar de confesso e dizer pra vocês que nós estamos a 20 minutos né então acho que é legal pra que todo mundo possa também fazer suas considerações finais eu acho né foi uma rodada tão boa então tem inscrição Andressa e Alexandra mas também na Tiago porque 20 minutos passa tão rápido aí a gente já vai fazendo aí considerações acho que muitas leituras outras leituras foram sendo indicadas aqui também né e enfim aí a gente pode reforçar caso alguém queira reforçar também aproveita esses minutos tá bom finais então vamos pra Andressa isso Tiago isso então a gente fecha então a inscrição na Alexandra tá e depois vamos para as considerações finais só queria comentar também que essa coisa da tertúlia Fernanda eu fui olhar aqui no dicionário e um dos significados é agrupamento reunião de parentes ou amigos e aí eu lembrei que os povos originários eles se chamam aos outros de parentes né também né então adorei também essa esse lado Andressa vai lá é muito agradecer de novo a Antônio por trazer mais uma provocação a ideia né de estar aqui de conversar aqui com vocês nunca foi pra de nenhuma forma pra ir contra o professor inclusive eu só estou aqui por causa de professores entendem não tem como eu ir contra eu sou da museologia né eu trabalho com tradição eu trabalho com preservação eu trabalho com conservação então nunca que eu iria revogar a tradição e deixar lá não eu concordo com o Antônio quando ele fala que em alguns aspectos em alguns aspectos é necessário aproveitar os instrumentos os usos também que a gente estava aqui nessa sociedade que está nesse projeto colonialidade e modernidade mas o que o meu ponto só pra deixar aqui vou tentar ser bem rápida o meu ponto não é pelo uso do poder do professor que eu acho indispensável mas é pelo abuso do poder do professor eu acho que Fernanda foi bem direta ao ponto quando ela me interpretou inclusive falando sobre tradição né e dando nome e sobrenome alguns não não tendo sobrenome mas eu queria agradecer aqui não só a vocês não só a organização mas a professora Claudiana que foi a professora que me batizou a professora Ruth que foi uma professora de filosofia ela que me falou sobre Heráclito de Efésio sobre Sócrates sobre Aristóteles sobre Platão agradecer a Manuela minha professora de português que me ensinou as figuras de linguagem agradecer a João o meu psíquico geométrico que me ensinou geometria que me fez entender o teorema de Pitágoras e já falando de teorema de Pitágoras gente vou agradecer um a um porque não vou falar de todos mas eu vou falar alguns nomes que mais me marcaram se vocês eu sei que nosso tempo está curto mas quero agradecer Antônio Max também que foi meu professor de matemática por longos anos um professor que eu já discuti com ele bastante mas também fechava todos os testes de matemática ele que me ensinou sobre Báscara ele que me ensinou sobre Pitágoras e enfim agradecer a ele também agradecer a Neide minha professora de literatura que me ensinou sobre trovadorismo e sobre todas essas vanguardas agradecer ao Pia meu professor de história que dava uma aula excepcional sobre Mesopotâmia sabe ele me ensinou a gostar de história por causa dele que eu também estou aqui na museologia por causa de Robério que me ensinou sobre a Tropicália que me ensinou sobre os movimentos aqui no Brasil sobre os anos 70 do Brasil e agradecer também a Michele de Geografia que me ensinou sobre Geopolítica que me ensinou a ter uma visão crítica sobre tudo isso enfim tem muitos outros nomes também essa provocação não foi um ataque aos professores não foi um ataque pelo contrário foi um espaço que eu pude falar também que eu pude colocar agradecer a vocês também de novo e deixar essa pulga atrás da orelha dos professores de instituições formais que existe um uso de poder e um abuso de poder então é isso muito obrigada gente muito obrigada mesmo pelo espaço pela ideia pela organização foi incrível e eu queria agradecer a museóloga Andressa Batista por ter trazido aqui também tantas provocações incríveis e chamar agora para falar também quem é a última é a Alexandra por favor Alexandra a Alexandra que eu chamo de Alexandra já pedi desculpa Alexandra sem problema boa tarde já consegue me escutar é que a minha internet é que a minha internet está ruim ela está caindo todo o tempo enfim eu não ia falar eu ia ficar mais como espectadora e listener escutante porque como eu falei eu estou muito tempo fora da sala de aula do ambiente educacional mais formal mas as falas todas as falas aqui propostas e colocadas as observações as provocações me impeliram a querer enfim falar alguma coisa também então sobre essa questão do formal e informal eu achei muito interessante essas falas especificamente porque eu sou produto eu sou produto de uma formação formal eu estudei muitos anos numa escola particular Santos Anjos Colégio Católico que me trouxe uma bagagem muito formal muito intelectual porém ela não me contemplou totalmente porque a minha outra parte de formação enquanto cidadã enquanto pessoa essa formação da empatia ela só veio ela só veio com a educação não formal e informal fora da sala de aula porque alguns esse ano eu recebi um diagnóstico de espectro tardio de autismo autismo tardio então todo o meu entendimento enquanto pessoa enquanto sentimento sempre foi muito diferente e a escola formal ela bem eu estou 43 anos então a gente está falando também de uma outra época também então isso é só mais uma observação mesmo a escola não sabia o que fazer comigo a minha família também não sabia o que fazer comigo eu não sabia o que fazer comigo eu sempre me sentia um outsider muito diferente de tudo eu sentia e via as coisas de forma diferente esse diagnóstico veio me trazer muitas muitas veio preencher muitas lacunas a educação informal e não formal ela veio me trazer muito isso porque a minha humanização da minha intelectualidade porque como do espectro tardio vem me trazer do autismo ele vem me trazer algumas respostas com relação a isso porque eu entendo o mundo de maneira diferente do modo mais do conhecimento intelectual e se eu ficasse só no intelectualismo dessa formalidade dura eu não ia me entender como ser humano eu não ia ter essa empatia também e aí como é que eu ia educar isso me trouxe muitos problemas quisera eu inclusive saber disso antes se eu teria enfim teria poupado muitos sofrimentos muitos mal entendidos mas tudo bem antes tarde do que nunca então acho muito importante você se conhecer enquanto pessoa também na ciência cognitiva quando comecei a estudar sobre inteligência artificial eu quis entender a parte do ser humano inclusive da neurociência que essa é uma contrapartida muito interessante como é que o cérebro humano funciona como é que a gente vai trazer o humano dentro desse diálogo da tecnologia que a gente está deixando tão de lado muito foi falado sobre essa questão de trazer essa humanização de volta para a educação porque a educação ela está deixando o ser humano ela está sendo bem fina a gente está deixando o ser humano muito de lado de tudo a gente está se tornando muito tecnicista em todas as coisas inclusive a educação e aí eu vivo numa bolha que é muito louca porque a gente fala sobre humanização das máquinas e isso tem sido tendenciosamente falado muito na construção de uma narrativa de imaginário que faz a gente querer ver as máquinas como humanizadas essa antropofamização das coisas que a gente já tem por natureza e a gente está e a gente está vendo em contrapartida as pessoas sendo cada vez mais robotizadas desumanizadas então falou-se inclusive sobre essa questão de por que que a gente vive uma polarização isso me leva muito a pensar numa bipolarização desculpa não numa questão binária a gente está pensando de forma binária estamos perdendo nossa subjetividade enquanto ser humano sabe isso me faz questionar inclusive se isso também não é um projeto todo que a gente está vivendo né nesse sentido de desumanizar as pessoas e torná-las através mais texincistas né e essa polarização vem muito daí sabe de pensar muito binariamente né enfim aí outra coisa que eu queria colocar sobre a questão da questão da memória né da questão da museologia né nessa questão da contrapartida do não formal que isso é extremamente importante isso é outra parte da minha formação também né enquanto pessoa enquanto cidadão da formação da minha empatia como ser humano porque a arte me humanizou a questão das né se eu tivesse deixado só pela questão da intelectualidade um amigo meu que veio de Angola né fazer mestrado aqui ele falou o que que ele me provocou inclusive né o que que adianta ele lançou essa pergunta né que ele achava o seguinte não adianta nada a gente ter tanta intelectualidade tanto conhecimento se não tem uma contrapartida humana por trás você tem que humanizar esse conhecimento tem que ter empatia pelas pessoas e isso me fez refletir muito sabe e partir atrás de quem eu sou em primeiro lugar porque eu só vou conseguir também mudar o mundo se eu começar a mudar a mim mesmo enquanto pessoa sabe mudar os meus discursos mudar minhas visões tentar entender mais no sentido que eu posso entender né através da arte através da da questão da visão dos outros através mesmo da tecnologia mas levando a essa contrapartida do ser humano para dentro dessa discussão a gente nunca pode esquecer que a tecnologia ela é uma ferramenta para potencializar o nosso potencial humano e hoje a gente está sendo visto ao contrário a gente serve a máquina né enfim então para terminar a questão da ciência cognitiva o biológico com comportamental me fez entender uma outra parte que estava muito assim é uma com enorme de entendimento de vazio mesmo de que eu sou né eu não me entendia direito existia uma grande lacuna nesse sentido então esse diagnóstico do do espectro tardio de autismo fez entender uma parte quando comecei essa contrapartida do não formal e atrás dessas outras formas de me entender e tal me trouxe uma outra preenchimento de lacuna né então eu li um livro muito bom para mim ao menos né que eu compartilho aqui que é o poder dos quietos que é você entender através do biológico e como isso no comportamental sim pode deixar o comportamental você se entende por exemplo eu sou uma pessoa introspectiva e eu não me entendi assim porque eu vivo num mundo que espera que eu seja extrovertido o tempo todo né e o meu o meu olhar e a minha visão é para dentro e vai para fora então entender essa parte também me fez humanizar mais ainda né e essa questão da memória e da questão dos museus é muito importante porque ela preserva também essa parte né da memória que vai sendo esquecida e vai sendo até né num mundo de digitalização né essa contrapartida é o que vai ficar também né dos museus da memória e coisa assim é que eu estou fazendo um recorte muito grande que estão falando que o meu tempo está acabando né eu acho que até me estendi com as desculpas mas enfim então só para terminar para não ficar muito solta essa parte dos museus em 2019 né teve uns filmes né falando de novo né como a parte do cinema da arte desse imaginário me chama né para entender né essa questão toda que a gente está vivendo né inclusive da educação que é o Bacurau e Parasita especificamente porque eles trouxeram no cerne da discursão essa questão toda da precarização né de uma iniciativa que a tecnologia prometia de uma restribuição de renda e de um colaborativismo de um capitalismo mais colaborativo virou né enfim uma outra coisa a precarização então o bom João o Parasita ele trouxe uma visão muito específica sobre a precarização da Coreia do Sul e o Bacurau né com o Kleber Mendonça Filho trouxe essa outra questão também da precarização de como as pessoas elas vivem à margem qual é o ponto que eu quero só destacar aqui que a gente inclusive já fiz algumas palestras a respeito sobre isso Ô Alexandra eu vou te pedir licença com todo meu coração é porque a gente só tem quatro minutos e não pode atrasar hipótese alguma porque tem uma próxima sala se puder só resumir uma frase e deixar seu contato porque aí também a gente pode entrar em contato com você Ah tá Certo Oi Oi Alexandra tudo certo? Tem gente que terminou Alexandra ou caiu a internet não sei Tá ouvindo aqui Alexandra Oi não então eu vou encerrar então eu vou acabar encerrando porque infelizmente eu não vou poder terminar mas tudo bem não tem problema Mas é eu lamento muito mas o tempo realmente é contra nós mas deixa seu contato no chat que a gente pode entrar em contato com você e tá aberto às discussões por favor tá bom querida? Então Fátima olha eu acho que nem dá tempo de dar as considerações vamos só dar um tchauzinho de repente dizer que a lista de presença passou aqui no chat vocês podem ir pra mandar o certificado tá lá no YouTube gravada essa conversa então a gente pode revisitar ela a Andressa vai fazer um ensaio bonitaço pra gente aí sobre essa conversa tamo esperando isso aí isso aí dela e agradecer muito tá Fátima uma parceria aqui também a todos vocês e deixo pra você terminar Fátima Ah eu também queria agradecer nossa Tiago e poder conhecer aqui o Tiago e vocês mais próximos a gente tá no Zap também né lembrar aí do caderno de resumos que tem os resumos né tem os e-mails a gente pode enfim continuar viajando eu quero agradecer essa viagem viu gente porque às vezes aqui no Norte embora eu seja do Rio mas já são quase 10 anos aqui né aqui no Norte a gente se sente muito isolado muito sozinho então esses eventos nos conectam e aí nos deixam próximo de ideias de ações né e nossa transbordou Paulo Freire eu acho né que os usos foram realmente motivando a gente a visitar a vida pessoal a profissional então muito obrigada a cada um de vocês dois minutos querem falar eu quase esqueci que eu tô morrendo de fome entendeu quase esqueci quase esqueceu ainda bem que aqui ainda são meio de meio viu ai gente um abraço só agradecer pessoal obrigado foi muito rico o diálogo obrigado pode abrir o microfone né Vitor dá tempo de cada um falar uma palavra que ficou aqui gente né boas eventos muito obrigada gente vocês arrasaram obrigada gente obrigada gente obrigado nos vemos tchau beijo grande um abraço maravilhoso até a próxima tchau